A CIDADE NO BRASIL 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 Estou selecionando textos para abrir aqui esse evento E encontrei uma coisa incrível Que eu gostaria de compartilhar com vocês É um pouco longo, mas eu acho que Queria marcar essa data histórica O início de um governo golpista De um governo ilegítimo O início de uma máfia Instaurada no poder Então, primeiramente, fora Temer Fora Temer Cunha preso E toda essa máfia Desalojada Dos instrumentos de poder O quanto antes E a resistência vai Vai começar cada vez mais Somente de nós Então, eu encontrei um manifesto Do Teatro Oficina De 1967 O golpe foi em março de 64 Mas o AI-5 Quando se acirrou realmente As tensões E todas as contradições sociais E onde a ditadura realmente mostrou seus dentes Que foi em dezembro de 68 É o contexto no qual nasce Rei da Vela Exatamente nesse momento Pós-golpe de 64 E é muito interessante você ver aqui Um Zé Celso 49 anos atrás Junto com seus parceiros Do Teatro Oficina Renato Borg Que falou aqui na semana passada Tivemos a honra de recebê-lo E todos os demais Que estavam ali em torno daquele projeto Um projeto de ruptura E se o Zé Celso diz Que você pode olhar o Teatro Brasileiro De duas formas Uma Quando ele nasce Algumas pessoas acham que ele nasce Com José de Anchieta Fazendo teatro religioso Ensinando o latim e Cristo Para os índios Mas para Zé Celso O Teatro Brasileiro Nasce com a devoração antropofágica Do Bispo Sardinha E é exatamente esses dois pontos de vista Que estão em jogo agora O ponto de vista coxinha E o ponto de vista revolucionário E é um pouco isso que acontece Na crise Pós-golpe No Teatro Oficina O que fazer Depois disso E aqui no manifesto A gente vai ver um pouco As reflexões desse grupo No momento que eles decidem fazer A montagem do Rei da Vela Lembrando que até então O Teatro Oficina Se consagrou com espetáculos Com técnica de Tantislavskiana Depois com espetáculos Bastante consagrados pela crítica Como espetáculos bem feitos Zé Celso era considerado Naquele momento Um dos melhores diretores do país E nas suas palavras Ele fazia um teatro industrial Muito bem feito E adequado aos princípios Do consumo cultural É exatamente no confronto radical Com a poética do Oswald de Andrade Com o manifesto antropófago E com todas as repercussões políticas Que havia naquele período E com a própria reflexão do grupo Sobre o período Que nasce o projeto De encenação do Rei da Vela Para algumas pessoas A encenação brasileira Ela é consagrada Com o Macunaíma de Antunes Filhos Para outras pessoas Da qual eu faço parte do grupo A encenação brasileira É consagrada Com esta encenação do Rei da Vela O texto explica um pouco Os motivos que levaram a isso É na encenação do Rei da Vela Que o Teatro Paulista Que já estava se europeizando Em alto grau A partir do TBC Com seu modelo importado Dos europeus É a partir do confronto com o Oswald Com a montagem do Rei da Vela Que o Teatro Oficina Vai resgatar Dentro desse campo Do Teatro Paulista Uma brasilidade E uma atitude antropófaga E crítica O Rei da Vela O Rei da Vela Manifesto do Oficina Isso está no programa Que foi entregue ao público Aqui nesse teatro O Oficina procurava um texto Para a inauguração De sua nova casa de espetáculos Que ao mesmo tempo Inaugurasse a comunicação ao público De toda uma nova visão Do teatro e da realidade brasileira As remontagens que Oficina Foi obrigada a realizar Por causa do incêndio Estavam defasadas Em relação a sua visão do Brasil Desde os anos depois De abril de 64 O problema Era que É o aqui e o agora E o aqui e agora Foi encontrado em 1933 No Rei da Vela De hoje O de Andrade Senilidade mental nossa? Modernidade absoluta de Oswald? Ou pior Estagnação da realidade nacional? Dá para perguntar sobre isto Ainda hoje Em 2016 Eu havia lido o texto Há alguns anos E ele permanecera mudo para mim Me irritara mesmo Me parecia modernoso E futuristoide Mas mudou o Natal E eu mudei Depois de toda a festividade Pré e pós-golpe Esgotar suas possibilidades De cantar a nossa terra Uma leitura do texto Em voz alta Para um grupo de pessoas Fez saltar em mim E meus colegas Do Oficina Todo o percurso de hoje Na sua tentativa De tornar a obra de arte Toda a sua consciência De tornar a obra de arte Toda a sua consciência Possível De seu tempo E o Rei da Vela Iluminou um escuro enorme Do que chamamos Realidade brasileira Numa síntese Quase inimaginável E ficamos bestificados Quando percebemos Que o teto deste edifício Nos cobria também Era a nossa mesma Realidade brasileira Que ele ainda iluminava Sob ele encontramos O ovo de grosso Antropófago Cruel Implacável Negro Apresentando a tudo A partir de um cogito Muito especial Esculhambo Logo existo E esse esculhambar Era o meio conhecimento Expressão de uma estrutura Que sua consciência Captava como inviável Pois essa consciência Se implicara Se inspirava Numa utopia De um país futuro Negação do país presente De um país desligado Dos seus centros De controle externo E consequentemente Do escândalo De sua massa Marginal Faminta 81% das pessoas Entrevistadas Não sabem o motivo Pelo impeachment De Dilma Rousseff O set hoje Em 2016 Pesquisa publicada hoje Para captar Essa totalidade Era preciso Um super esforço Tudo isso Não cabia No teatro da época Apto somente Para exprimir Os sentimentos Brejeiros Luso-brasileiros Era preciso Então reinventar O teatro E Oswald reinventou O teatro Para exprimir Uma realidade nova E complexa Era preciso Reinventar Formas que captassem Essa nova realidade E Oswald nos deu No Rei da Vela A forma de tentar Aprender através De sua consciência Revolucionária Uma realidade Era e é o oposto Que acreditássemos As mensagens Ou não Sim A chacriníssima Realidade nacional Um presidente Que não pode Se candidatar Está no poder Por enquanto Essa realidade Que Olavo Bilac Já mencionara Falando as crianças Que nunca Nunca viveriam igual Que portanto Somente um teatro Fora de todos os conceitos Do ser Ou não ser teatro Fora do escoteirismo Teatral Adoro isso Escoteirismo Teatral Hoje em dia Dá até fomento isso Poderia exprimir A falta De medo Da inteligência De Oswald Seu anarquismo Generoso Seu mau gosto Sua grossura São os instrumentos Para captar A vida do homem Recalcado do Brasil Produto da economia Escrava E da moral desumana Que faz milhões De onanistas De pederastas E está citando Oswald Do próprio Rei da Vela Com esse sol E essas mulheres Para defender O imperialismo E a família Reacionária Com Deus Tiramos Dilma Do poder A falta de medo Da inteligência De Oswald De seu anarquismo Generoso De mau gosto Sua grossura No Rei da Vela Todo esforço Do homem brasileiro É gasto Para manter Através do autóquio E a única Ideologia nacional O oportunismo Seu status quo Paradoxalmente Um status quo Que é exatamente A engrenagem Que o perde Oswald Através de uma simbologia Rica Nos mostra Rei da Vela Barra Temer Se mantendo Na fase Da exploração Herdo Herdo Um tostão Em cada Morto Nacional E da Frente Única Sexual Isto é Do conchavo Com tudo E com todos Conchavo Com a burguesia Rural Com o imperialismo Com o operariado Para manter Um privilégio Não é o rei Do petróleo Do aço Mas simplesmente O da Michuru Cavela Toda essa simbologia Procura conhecer A realidade De um país Sem história Preso a determinados Coágulos Que não permitem Que essa história Possa fluir E faz desses personagens Emanações Formas mortas Sem movimento Mas tendo como substituto Toda sua falsa agitação Uma falsa euforia E um delírio verde-amarelo Ora ufanista Ora desenvolvimentista Ora esquerdista Ora defensor da segurança da pátria Mas sempre teatro Sempre misancene Sempre brincadeira grotesca da verdade Baile municipal Procissão Procissão Desfile patriótico Marchas da família Brasília de cenário De óperas A peça é a mesma Trocando-se as plumas A história real Somente se fará Com a devoração Total da estrutura Com a cidadela tomada Não por dentro Mas por fora Onde só a fecundidade Da violência Poderá partir Uma história O humor grotesco O sentido da paródia O uso de formas feitas De teatro no teatro Literatura na literatura Faz do texto Uma colagem do Brasil de 30 Que permanece Uma colagem ainda mais violenta Do Brasil de 30 anos depois Pois acresce a denúncia Da permanência da velhice Dos mesmos E eternos personagens Eu paudeço Talvez do mesmo mal Do teatro do meu tempo Mas dirigindo Oswald Eu confio Me contagiar um pouco Com todo o elenco Com sua liberdade Ele deflorou A barreira da criação No teatro E me mostrou As possibilidades do teatro Como forma Isto é Como arte Como expressão audiovisual E principalmente Como mau gosto Única forma de expressar O seu realismo brasileiro Fora Nelson Rodrigues Chacrinha talvez seja Seu único seguidor Sem sabê-lo Tudo procura transmitir Essa realidade De muito barulho por nada Onde todos os caminhos Tentados para superá-la Até agora Se mostram inviáveis Tudo procura mostrar O imenso cadáver Que tem sido A não história do Brasil Nesses últimos anos A qual nós todos Acendemos nossa vela Para trazer Através de nossa atividade Cotidiana Alento Duas gerações Trinta e quatro Sessenta e sete Dois mil e dezesseis Duas gerações Que pelo menos Levaram suas velas E o corpo Continua gangrenando Minha geração Tem a impressão Apanhará a bola Que Oso deslançou Com sua consciência cruel E antifestiva Da realidade nacional E dos dificílimos Caminhos de revolucioná-la Ela não está ainda Totalmente conformada Em somente levar Sua vela São os dados Que procuramos Tornar legíveis Em nossos espetáculos E volto ao meu trabalho E volto para meu trabalho Para a redação do espetáculo Manifesto do Oficina Espero passar a bola Para a frente Com o mesmo impulso Que a recebi Valeu, Oswald Força total Chega de palavras Volto ao ensaio José Celso 4 de setembro de 67 Ensaio de O Rei da Vela 1 de setembro de 2016 1 de setembro de 2016 32 de agosto de 2016 32 de agosto Bom, nós abrimos Nossa mesa redonda Com o professor Adélcio Está bem Por favor, eu queria um copo de água O pessoal que está sentado ali Mal sentado Vocês não querem vir para cá Se puder que eu fale Por favor Começamos É que eu vou com você O Dr. Leio Salgado Ele acha que está Bem, vamos lá Primeiro, boa tarde para todos É um prazer muito grande Estar aqui com vocês É uma oportunidade Realmente maravilhosa De podermos estar juntos Conversando um pouco Não só sobre o O Rei da Vela Mas também o Oficina E também, enfim Tudo isso que o Oficina representa Eu queria dizer Antes de mais É o seguinte Eu não sou blazer De ficar usando óculos do sol Durante a tarde Mas é que eu perdi o meu óculos comum Agora Há uma hora atrás E aí Não tem outra alternativa Bem Marcos me pediu Para fazer Para dar alguns enfoques Digamos assim Mais específicos Não é? Sobretudo nessa questão De modo então Que eu vou Eu escolhi Digamos assim Alguns recortes A efetuar Que me parecem Que são mais apropriados Ao curso Mais apropriados Àquilo que vocês Estão Não é? Investigando De modo então Que Muita coisa Evidentemente Não pode ser tratada Do ponto de vista Assim da crônica O dia a dia Das questões Ao longo desse Ao longo desse período Mas Certamente Vocês encontrarão Essa crônica Com muita facilidade Existem várias Publicações Dedicadas Ao oficina Ao arena E A outros grupos Da época Como por exemplo Essa revista Dionísios Que o Marcos estava Utilizando agora Por exemplo Este número aqui É totalmente dedicado Ao teatro Oficina Então vocês encontram Aí Muitos documentos Importantes Vários textos Entrevistas E tal Então Não é difícil Recuperar Eu diria A crônica Dos acontecimentos Então eu não vou ficar No plano da crônica E vou procurar Traçar algumas Perspectivas Digamos assim Analíticas Em relação A essas questões Muito bem Eu gostaria de falar Mais especificamente Sobre a questão Do tropicalismo Centrar sobre esta questão De um ponto de vista Estético E vou falar menos Sobre o rei da vela Uma vez que o Ferdinando Vai depois pegar Mais especificamente Nesse ponto E eu vou procurar Falar um pouco De um modo Mais amplo Questões que estão Por trás Do tropicalismo E que também Se deslocam Depois para a frente Muito bem Em primeiro lugar É preciso lembrar Que No final dos anos 60 Desculpem No final dos anos 50 O Brasil conheceu Um movimento cultural Extremamente expressivo E que se materializava Por exemplo Em alguns produtos Digamos assim Que naquele momento Ganham grande força De presença Não apenas dentro do Brasil Mas até mesmo No exterior Entre eles A Bossa Nova E o chamado Cinema Novo Esses dois Movimentos Eles São extremamente Sofisticados É preciso lembrar Que nós estamos falando De música popular Ou seja Uma música Produzida No âmbito Num âmbito Que costumeiramente Não é muito valorizado Ou pelo menos Não era Até aquele momento A música popular Em geral De todos os países Ela costuma ser Um tanto quanto simplória Um tanto quanto Repetitiva Nas suas formulações E aqui agora Nós estávamos diante De uma música Que não apenas Era muito sofisticada Do ponto de vista Harmônico Mas também Muito sofisticada Do ponto de vista Melódico Como vocês sabem Um dos grandes Autores Que estão ligados No período Da Bossa Nova Que foi o Jobim Ele era um maestro E com um conhecimento Muito profundo De música Dita Erudita E ele vai utilizar Nos seus sambinhas Muitas estruturas Derivadas De Debsi Por exemplo Então isso vai fazer Com que o sambinha Ele deixe de ser Um sambinha Para ser um sambão Não é? Ele deixe de ser Um produto Menor Digamos assim Entendem? Para ser algo De muito potente Do ponto de vista Melódico E do ponto de vista Harmônico E isso evidentemente Vai provocar Um impacto Muito grande Então este impacto Ele vai aparecer Digamos assim Sob vários formatos Então existem Os adeptos Da Bossa Nova Que acham aquilo Tudo maravilhoso Sensacional Mas existe A velha guarda Que acha Que aquilo Deturpa o samba Que aquilo Era um Um aviltamento Das estruturas Da caixinha de fósforo E do malandro E não sei o que E tal Então como sempre No caso do cinema A situação é semelhante O que se conhecia No cinema no Brasil Até então Algumas companhias De produção Mais tradicional De um tipo de cinema Mais tradicional E depois nós vamos conhecer O aparecimento Nós vamos ver O aparecimento De algumas produções Independentes Que no caso de São Paulo Passa pelo Roberto Santos Por exemplo Mas que em alguns Outros casos No Rio Ou em outros lugares Vão passar por outros Diretores Nelson Pereira dos Santos Por exemplo No Rio de Janeiro Então estes diretores Eles vão começar A trabalhar Num esquema de produção Que não tem nada a ver Com as antigas companhias No caso de São Paulo Mais especificamente A Vera Cruz Que tinha sido A grande companhia Produtora de cinema Então esse movimento Ele vai ser chamado De cinema novo E ele é novo Não só pelos aspectos Digamos assim De produção No sentido de Prescindirem De uma grande estrutura De produção Eles poderiam ser pensados Dentro de algo Que hoje nós costumamos Chamar de alternativo Fora dos grandes circuitos Fora dos grandes Apoios De produção Para ficar Em procedimentos Que estão Próximos Do improviso Que estão muito próximos Do vai como deu Não tem tapadeira Coloca de papel mesmo E manda bala E se privilegiava Sobretudo Os ambientes externos Então ao invés De privilegiar Os escúdios Ambientes fechados Que precisam De iluminação E precisam De um requinte Muito grande Técnico Para poder Produzir o filme Esse cinema Era um cinema Que privilegiava Principalmente A rua A praça Ou eventualmente Vilas E coisas assim Praia Então esta produção Ela também vai provocar Um impacto Bastante grande E nós vamos ver Que ela também Então se dá Não apenas Em função De novos produtores De novos diretores Que estão trabalhando Mas também Em função De uma geração De críticos De uma geração De estudiosos Que tinha Muita relação Com a Nouvelle Vague Que era um movimento Francês Então que era O movimento francês De maior Exponencial Naquele momento Muito bem Então esses dois movimentos O movimento de música E o movimento De cinema Vão trazer Digamos assim Um pouco Coroar Um pouco A esse final Desses anos 50 No qual nós estamos Assistindo Uma enorme Modificação Ligada com A arquitetura Porque nós estamos Exatamente Nos anos finais Da produção De Brasília Da construção De Brasília Então Brasília Foi criada E realizada A partir também De todo um enfoque Renovador Do ponto de vista Urbanístico E do ponto de vista Arquitetural Então Brasília Ela era A cidade do futuro Era a cidade Que tinha sido Projetada Para ser a capital De um grande país Para ser a capital De um país continental De um país Verdadeiramente Inovador E o próprio Traçado da cidade Que representa O que é o plano piloto Quando a gente olha A partir de cima Você tem ali Então essa ideia Um pouco do avião Quer dizer O avião Que nasceu no Brasil Que foi criado no Brasil E ao mesmo tempo Seria esse símbolo Também De inovação E esse símbolo De independência No sentido De poder voar Bem Então Todas essas renovações Elas vinham acontecendo E também Mais uma Que eu gostaria De enfatizar Que é A da poesia Que estava ligada Principalmente Com a poesia concreta Que havia sido Oficialmente lançada Em 1955 Mas que agora Em 58 59 É o momento No qual Essa poesia Está começando a chegar Mais próxima Digamos assim Da sociedade Não é Sair dos círculos menores E começar a ganhar Suplemento literário Jornais E coisas desse tipo Então Essa poesia Ela começa a se tornar Mais presente Pode Pode passar Pode passar Vamos lá Eu vou andar um pouco Porque eu não gosto De ficar sentado Então Nós vamos perceber Então Que esse início Esse finalzinho Dos anos 50 E o início Dos anos 60 Vão marcar Com grande força Um impacto De inovação De modernização De revisão De todos De vários Aspectos Da cultura brasileira E que vão ser Muito intensos E que vinham Sempre revestidos Dessa ideia Da inovação Da ideia Da vanguarda Da ideia De um jogar Para frente Da ideia Enfim De estar projetando Um país Pleno de futuro Isso vai Então Nessa direção Até que nós vamos ver Surgir Em 1961 Um grupo De pessoas Que vai fundar Uma central Cultural Chamada CPC Centro Popular De Cultura O CPC Que foi fundado No Rio de Janeiro Com apoio Basicamente Do Duvaldo Viana Filho E do Carlos Estevam Martins Que era Uma economista E que na época Era aluno De economia De um Instituto Chamado Instituto De Estudos Brasileiros Ele surge Exatamente Na gestão Aldo Arantes Que é uma gestão Da Uni E que Tinha a ver Com aquele momento Sócio-político Que a Uni Estava atravessando Nós estamos Nesse final De anos 50 E começo Dos anos 60 Dentro daquilo Que costuma ser Chamado De movimento Populista De movimento Populista Da política Brasileira Na qual A participação Das grandes Massas De operários Era absolutamente Decisiva Com relação A condução Da política Então Nós estamos Aqui numa época Ainda na qual A televisão Não ocupa Uma posição Tão preponderante Como nós vamos observar Num outro momento Ainda é o rádio O grande setor De comunicação E os jornais Então nós vamos Encontrar vários jornais Que pertencem A partidos políticos Que vão representar Posicionamentos políticos Diferentes Dessa gama E ao mesmo tempo Também emissoras De rádio Que quase sempre São jornais E emissoras de rádio Coligadas Pertencentes Ao mesmo proprietário Ao mesmo grupo Então Essas Várias correntes De opinião Nenhuma delas Era dominante De tal modo Então Que era necessário Fazer uma série De alianças Ali Para se conseguir Hegemonia Então Todo jogo político Ele vai ser Muito Direto Muito ligado Com essa capacidade De criar alianças E de criar Envolvimentos Então nós vamos perceber Que a isto Se deu A política de massas Aonde Conseguir Público Conseguir Pessoas Arregimentadas A massa Era fundamental Então é um momento No qual Nós temos Grandes sindicatos Sindicatos Verdadeiramente massivos Extremamente Poderosos Como é o caso Por exemplo Dos portuários Como é o caso Por exemplo Dos industriários Especialmente De São Paulo Que estão ligados Com a indústria Automobilística Também é o caso Dos bancários Nós estamos aqui Numa era Que os bancos Eram imensos Porque Todo o trabalho Era manual Não existia Nenhuma forma De mecanização Nenhuma forma De digitalização Então Uma agência bancária Era enorme Bem Então Esses vários Sindicatos Eles Tinha uma presença E uma força Extremamente Poderosa Nesse momento De tal modo Que não era possível Fazer nada Em termos políticos No Brasil Se você não Entrasse nesse Movimento Da chamada Política de massas Ou seja Conseguisse Arregimentar Os sindicatos Que controlavam Esse enorme Número de pessoas Então É dentro Desse panorama Que nós temos Que entender A atuação Da UNE A UNE Até então Ela tinha sido Bastante amena Digamos assim Na sua Na sua Na sua atuação Mas a partir agora Dessa gestão Do Aldo Arantes Ela começa A ganhar Uma intensidade Do ponto de vista Político Há uma Uma revivescência Digamos assim Dos movimentos Do movimento estudantil Como um todo E o Aldo Arantes Então Que é o presidente Nesse momento Junto com o João Goulart Que era o presidente Da república Resolve Resolve Entrar Numa Numa Sintonia Fazendo com que A participação Dos estudantes Aumentasse também E Se tornasse mais presente O que representava Um pouco A participação Da classe média Uma vez que os estudantes Nesse momento São sobretudo Pessoas de classe média Muito bem Então É dentro dessa perspectiva Que O Aldo Arantes Então Aceita Uma Proposta Feita pelo Vianinha Que estava no Rio de Janeiro Nessa época De fazer Um movimento Mais amplo Em torno Da questão Do teatro O Vianna Pertencia ao Teatro de Arena Eles tinham ido Ao Rio de Janeiro Para fazer Uma apresentação Iam fazer Algumas apresentações Lá De alguns espetáculos Do Arena E aí Nesse momento Eles foram Muito bem recebidos Pelos estudantes E eles resolvem Montar uma peça Chamada A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar Uma peça Bem panfletária Do outro Valdo Canafílio E que tratava Da questão Da Mais-Valia E é uma peça Quase circense Era um exercício De dramaturgia Feito pelo Vianna Ainda dentro Do seminário De dramaturgia Do Arena E que Procurava trabalhar Um pouco Com alguns elementos Épicos Que eram elementos Que eles vinham Trabalhando Naquela ocasião Muito bem Então diante Dessa perspectiva Ele consegue Envolver muitos estudantes Ali nessa montagem E a cada dia Tinha mais gente Querendo discutir Aquelas questões Da Mais-Valia E queria ser ator Enfim As pessoas achavam Barato participar Do teatro Aquelas coisas todas E tal Então ele Ou Vianna Não é O Aldo Arantes Por outro lado Percebem a riqueza Daquele potencial E aí é que resolvem Então criar A tal central De produção E que vai passar A ter o nome Então De centro popular De cultura Muito bem O primeiro diretor Da central Foi exatamente O O Carlos Estevão Martins Que era então Aluno do Ezeb Nessa ocasião E ele era Um economista Ele não era Um artista Então da perspectiva Do Carlos O que interessava Era a política O que interessava Era a regimentar pessoas Ele estava pouco Se lixando Para a produção estética Ele estava pouco Se lixando Para os conteúdos Artísticos Que eventualmente Fossem mobilizados O negócio dele Era promover Política Era promover Discussão E era promover A regimentação Então nós vamos perceber Que a partir então Desse momento Vão se criar Duas grandes linhas Digamos assim De atuação cultural A primeira Aquela que eu me referi Anteriormente Que vinha desse movimento De modernização Digamos assim Promovido pela Bossa Nova Pelo Cinema Novo Pela poesia Pela arquitetura Enfim Que tinha esse traçado Não politizado Traçado não politizado E por outro lado Este outro Viés Que vai ser representado Pelo CPC Que era um viés Profundamente politizado E nada estético Então na realidade São dois projetos Que vão Digamos assim Se chocar Eles vão se chocar E o segundo Vai triunfar Então a partir De 61 até 64 Quando nós temos O golpe Civil militar Esse projeto Do CPC Vai ser o projeto Preponderante E os outros Movimentos Vão acabar Ficando Tanto quanto À sombra Certo Até então Ocorreu o golpe Muito bem Com o golpe Todo mundo Foi pego De surpresa Você deve conhecer A história Desse sentido Ninguém esperava Pelo golpe O golpe aconteceu De uma forma abrupta Pegou o partido comunista E enfim Essa esquerda Assim em geral Um tanto quanto Desprevenida Sem nenhuma reação Muito bem O pessoal Que formava O antigo CPC Da Guarabá Acaba se reunindo Para formar Um grupo profissional Artístico E vai se organizar Em torno Do chamado Teatro Opinião Que vai ser fundado Em 65 64 Na realidade No finzinho De 64 Já existiu Arena Que tinha sido O primeiro Grande grupo Que trabalhava Nessa linha Mais ideológica E já existia Também Uma oficina Que também Já vinha Atuando nessa direção Muito bem Nos primeiros anos Após o golpe O ano De 65 64 65 66 São anos Iniciais Onde As pessoas Estão ainda Meio Procurando Entender O que foi Que aconteceu Procurando Se entender Em relação Às questões Políticas Como Compor Novas conjunções Que pudessem De alguma maneira Se situarem Em relação Aquele Aquele Processo Que Havia De Cadeados E de alguma Forma Reagir Aquilo É preciso Ficar Claro Que o golpe Foi dado E ninguém Sabia Quanto tempo Ele ia durar Como costuma Acontecer Nessas ocasiões Se dá-se Um golpe Ninguém Sabe se ele Vai durar Dois meses Três meses Ou dez Anos Ou vinte Anos Quer dizer O tempo Ele vai ser Dado por Uma série De circunstâncias Então Nesse início O que nós Vamos perceber É que as pessoas Ainda pensam Que podem Opor Criar Uma resistência Uma oposição A várias Daquelas iniciativas Que os militares Estão Implementando É só Depois Que a gente Consegue Ler o processo E verificar Como é que A coisa Rolou Então Nesse caso Entre 1964 Que é quando O golpe É dado Em 1969 Que é quando Aparece o AI-5 Nós vamos ter Cinco anos Em que A Configuração Da realidade Sócio-política Ela vai se mostrar De um modo Bem diferenciado Em relação A tudo Que veio depois Entendem Então Esse primeiro Momento De 1964 Até 1969 Ele foi Um momento No qual A atuação Da censura Por exemplo Ela não foi Tão decisiva E nem tão Determinante Quanto ela passa A ser após 1969 Porque ela Era estadual A censura Era estadual E portanto Competia As polícias Estaduais Os processos De tal modo Que uma peça Podia ser liberada Na Paraíba E proibida Em Pernambuco Entende? Então não havia Uma ação Coordenada Isso Acabava gerando Muitas brechas Por exemplo Uma peça estreava No Rio de Janeiro Era liberada E aí depois Ela vinha para São Paulo E podia ser proibida Ou ao contrário Era liberada aqui E aí Ia para lá E lá Não conseguia Então isso sempre Provocava brechas Porque aí tinha discussão Ah, mas se liberou lá Por que não libera aqui? Enfim Abria algumas situações Para discussão E para negociação Não é o que vai acontecer Após 69 Quando a censura Vai ser reunida Ela vai se tornar federal E principalmente Vai ocorrer Vai existir A lei de segurança nacional Que foi decretada Exatamente junto Com a Com o AISIM Então aí Nós vamos ter o chamado Crime de opinião Com a configuração Do crime de opinião Nenhuma opinião Era tolerada Qualquer opinião Qualquer coisa dita Que pudesse ser interpretada Como uma opinião Desabonadora Por exemplo De uma autoridade Não se podia chamar Ninguém de golpista Porque se um general Se sentisse ofendido Ele mandava prender a pessoa Então Nós vivemos praticamente Em estado de sítio O Brasil foi colocado Praticamente em estado de sítio A partir de 69 Então é nesse sentido Que as coisas mudam De qualidade Entendam? E isso é muito intenso Bem Então eu gostaria De falar um pouquinho Sobre esse período De 64 a 69 Não é que é o período Que mais interessa E é o período Dentro do qual O rei da vela Está inserido Está bem? Eu queria mais um pouquinho De água Como eu disse para vocês Então Nós tínhamos A um lado Aquele No final Dos anos 50 Começo dos anos 60 Aquele movimento Digamos assim Renovador Estético Com muita Ênfase Não é? Privilegiando Os procedimentos Inovadores E por outro lado Tínhamos então O CPC O CPC Como eu já Coloquei Bem rapidamente Ele era Um movimento Bastante autoritário Do ponto de vista Da produção E ele era um movimento Muito sectário Do ponto de vista Político O Ante Um Um texto famoso Que é chamado De anteprojeto Anteprojeto De política cultural Política popular Ligado com o CPC Definia três tipos De arte Eles entendiam Desse modo Existia a arte Do povo Existia a arte popular E existia a arte popular Revolucionária Então o que era A arte do povo A arte do povo Era aquela Que era produzida Espontaneamente Pela população Então os cestos De palha Aqueles Burequinhos De barro Produzidos Pelo Vitalino Não é? Enfim Esses produtos De artesanato popular Eram considerados Então A arte do povo A arte popular Era considerar Aquela Aquela produção Que nascia Com temas populares Mas que era Veiculada Pela indústria cultural Tais como Novela de televisão Rádio novela Ou então Representada Na arte Nas artes visuais Na fotografia Até mesmo No cinema Então era uma arte popular Aí nós teríamos Por exemplo A chanchada Que triunfou Tanto durante os anos 50 Ou teríamos aqueles Melodramas Dos anos Também 50 E até mesmo Dos anos 60 E efetivamente Então só sobrava Como verdadeira Ou como legítima Ou como Importante A chamada Arte popular Revolucionária Então o que vinha a ser A tal da arte popular Revolucionária Ela vinha a ser Aquela na qual Se trabalha Com elementos Da cultura popular Mas E o mas aí É muito significativo Ela seja Inoculada Por conteúdos Revolucionários Ou seja Então vamos trabalhar Com produtos Que tem origem popular Então pode ser O alto Pode ser A pastorinha Pode ser O maracatu Pode ser O samba Pode ser Pode ser A literatura De cordel E por aí afora Enfim Formas que tem Origem popular Mas Reescritas Revistas Repintadas Agora Pelo verdadeiro Artista Revolucionário Que vai então Agora Dar o banho Ideológico A essa produção Certo? Então é por isso Que ela não é mais arte popular Tal como ela era Inicialmente Certo? Agora ela deverá ser Revestida De um conteúdo Revolucionário E qual era o conteúdo Revolucionário Que ela então Pretendia? Era Evidentemente Ligar Estabelecer As relações Que Aquelas personagens Que habitavam Por exemplo Aquela peça de teatro Ou a novela Ou a literatura De cordel Com Os verdadeiros Líderes Revolucionários Que existiam Em cada uma Daquelas realidades E principalmente Incitar A consciência Da personagem Para que ela Tivesse A consciência Da luta Ela tivesse Sempre a consciência Da mudança A consciência Da necessidade Da revolução Então Os produtos Criados pelo CPC Eles vão ser Produtos Que sempre vão possuir Este tipo De inflexão Vão sempre Se circunscrever Nesse tipo De inserção Política e ideológica Política e ideológica Que estamos nascendo Muito bem Então nós vamos perceber Essa grande contradição Entre esse tipo De produção Que vinha sendo Produzida pelo CPC E a outra Que era aquela Da Vossa Nova Do Cinema Novo Da poesia concreto Que de uma certa Maneira Não tinham Diálogo nenhum Não conseguiam Encontrar pontos De diálogo Entendem? Porque as propostas Estéticas Eram radicalmente Opostas Então quando nós Vamos observar O golpe Quando surge O golpe de 64 O CPC vai ser colocado Na ilegalidade A sede da UNI No Rio de Janeiro Foi queimada E toda a documentação Do CPC se perdeu É uma das razões Para que ela se conhece Pouco O CPC Porque tudo foi incendiado Mas ficaram as pessoas Então as pessoas Vão se reunir O grupo carioca Vai se reunir Ali para formar Alguma opinião E a partir dali Vai desenvolver O seu trabalho Claro que agora Necessitando Adaptar Aqueles pressupostos Da arte Popular Revolucionária Tais como Eles tinham sido criados Aos novos tempos Aos tempos agora Pós-Golpe Militar Mas vão procurar Continuar Trabalhando E a outra manifestação A outra corrente Que é aquela que seria Que diria Da Vossa Nova Do Cinema Novo Da Poesia Concreta Também não encontra Muito espaço De circulação Porque a coisa está Um tanto quanto Turva Turva nesse momento Em função do golpe O golpe está exigindo Outro tipo de Posicionamento Então no primeiríssimo momento Nós vamos ver a formação De uma frente Então Adiante do golpe Nós vamos ter A união De todos os setores Progressistas As sociedades Então que vai Desde o Partido Comunista Que o Partido Comunista É colocado Na ilegalidade Em 64 Mas é claro Que os seus militantes Continuam Vivos E continuam De alguma forma Militando De alguma forma Atuando Então nós vamos Observar Desde então Esta esquerda Mais radical Na época ainda Esta esquerda Mais radical Até os setores Digamos assim Da classe média Ou Politicamente Ligados Com o liberalismo Ligados Com o modo liberal De pensar Então vamos formar Uma grande frente Certo Muito bem Esta Política Digamos assim Então ela vai durar Entre 64 E 67 Essa política De frente Essa política Frentista Por que 67? Porque em 67 Inicia-se A luta armada Então nós vamos Perceber Que as esquerdas Que vinham Então desde O momento do golpe Não aceitando A existência do golpe E não aceitando Aquele estado De coisas Vinha começando A se organizar Para apresentar Uma resistência Mais efetiva Uma resistência Mais decidida Aquele golpe E como eu disse Para vocês Quando o golpe Foi dado Ninguém sabia Quanto tempo Ele ia durar Mas nessas alturas Do campeonato O tempo estava passando Se percebia Se percebia Que ele estava Cada vez Se aprofundando Mais Ele estava Mexendo Em estruturas Importantes Do país E que Se não houvesse Um movimento Armado Um movimento Que efetivamente Pudesse Virar o quadro Não haveria Só um movimento De massas Não levaria A isso Não levaria A nenhuma mudança Estrutural Então é a razão Pela qual Vão surgir Vai surgir Um primeiro grupo De revolucionários E que vai começar Uma ação Pela região De Caparaó Em Minas Gerais Este grupo Vai ser rapidamente Dominado Pelas forças Do exército Mas ele lançou Com a sua atuação A possibilidade Da guerra de guerrilha E da guerra revolucionária Certo? Então isso Foi importante Porque a partir Do momento Em que surge Essa possibilidade Aquela política De frente Que vinha sendo Levada Ela é colocada Em Ela é confrontada De um modo Muito sério Certo? Então nós vamos Observar Que a partir De 67 Vão se multiplicar Agrupamentos Revolucionários Diferentes Matizes Chineses Outros são Cubanos Outros são Da Albânia Enfim Dependendo De várias Tendências Diferentes E vão Então conformar Diferentes Grupos De ação Que começam Por exemplo Raptando Embaixadores E conseguindo Trocar Por preço Político Até assalto A banco Para levantar Dinheiro Para poder Financiar O próprio Movimento Revolucionário Então durante Dois anos Que vai de 67 A 69 Eles conseguem Ter muito Sucesso Então muitas Das ações Que foram desencadeadas Foram ações Muito bem sucedidas Porque o governo militar Não estava suficientemente Preparado Para esse tipo De reação Para oferecer Uma reação A essa Ação A esse tipo De ação E aí então Ele efetivamente Vai se preparar E aí Esse preparo Ele vai estar Materializado Em 69 Através Da lei de segurança Nacional Que vai então Ser colocado E a partir daí Então os mecanismos Repressivos Se tornam Extremamente Sofisticados É quando vai aparecer O DOICODE E outros Organismos De repressão Mais bem Estruturados E a partir daí A debelação Digamos assim Da luta armada Vai ser muito rápida Também dura dois anos Dois anos e meio Praticamente é o período Em que Os movimentos Todos vão terminar O último Existente Foi o do Pará Como é que se chama lá? Araguaia 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 É o do Pará O Genuíno Teve ligado Não lembro agora Bem Mas também Isso vai ser Até 71 Muito bem Então nós vamos perceber Esse é mais ou menos Um quadro Uma situação assim Histórica Para vocês entenderem Um pouco Essa questão Então eu vou falar Agora um pouquinho Mais sobre a questão Do tropicalismo Como vocês viram Aqui no texto Lido pelo Marcos Em certo momento O Oficina diz Que ele não quer Mais integrar Frente nenhuma De fato De fato Nesse momento O Oficina está rompendo Com a frente De resistência Então a montagem Do Rei da Vela Ela foi A primeira A primeira atitude Que o Oficina Assumiu Em relação A essa tal frente Que vinha Que tinha sido articulada Desde 1964 Até 4 Então que era Uma frente Bastante ampla Mas ao mesmo tempo Também Uma frente Cheia de Contradições De problemas E tal Muito bem Então nós vamos perceber Que ao romper Com a frente Na verdade O Oficina vai estar rompendo Com tudo que veio antes Não é só com a frente Mas ele vai estar Jutando o pau Da barraca Em relação A todo Um posicionamento Político A um posicionamento Estético Que vinha rolando Ao longo Dos anos anteriores Então é nesse sentido Que a montagem Do Rei da Vela Vai ser Algo de inteiramente Novo Em termos De cultura brasileira E principalmente De teatro Em primeiro lugar Uma recusa Extremamente Aguda Extremamente séria Em relação São as teses Da arte popular Revolucionária Ou seja No CTC Ele vai então Dar uma volta atrás Ele vai dar um passo atrás E vai procurar Exatamente Motivação Num outro momento E esse momento Vai ser encontrado Junto Aos modernistas Ligados A semana de arte moderna Então Oswald de Andrade Que era uma figura Que tinha sido Menosprezada Ao longo Dos anos 50 Vai voltar Vai ressurgir Quem na realidade Ressuscitou Oswald de Andrade Foram os poetas Concretos Então os poetas Concretos De São Paulo Foram os primeiros Que começaram A retomada De Oswald de Andrade Então é pela via Da poesia concreta E dos poetas Enquanto teóricos Da literatura Que vocês sabem Que eles tem uma dupla atuação Atuação como criadores Ao mesmo tempo Como teóricos Então é através Dessa manifestação Que nós vamos observar Então A retomada De Oswald de Andrade Então é um Artista Originário Da semana de arte moderna De 22 Que passou por várias fases Diferentes Na sua vida Foi comunista Tem uma fase comunista Uma fase marxista Depois ele tem uma fase anarquista Depois ele briga Com todo mundo E também sai Do partido comunista E ele passa a ter Uma carreira Bastante independente Digamos assim No final da vida Então é este homem Que vai ser retomado Pelo oficina E aí eu vou deixar Depois que o Ferdinando Fala mais especificamente Sobre o rei da vela Mas então O rei da vela Ele vai aparecer Como Uma negação De tudo aquilo Que existia até então Percebe? Esse é um dado fundamental E é daí A grande importância Do espetáculo Na medida Da sua radicalidade A radicalidade Da mudança A radicalidade Da opção E ao mesmo tempo Então que é montado O espetáculo Alguns meses antes Estreado O filme Terra em Transe Producido pelo Walter Então este filme Terra em Transe Ele foi considerado Também extremamente inovador Porque ele já não era Mais cinema novo Ele não era mais Ele não tinha mais Uma identificação Com as teses Do antigo cinema novo Que o próprio Glauber Tinha participado E era um dos grandes representantes Mas Terra em Transe Já era também A denúncia Exatamente Desse Brasil Tropical Essa república De banana Esse lugar Onde só tem golpe Esse lugar Que na realidade Nenhuma estabilização Política Se sustenta Não é? De uma Profunda manipulação Da vontade popular Da participação Das massas E tudo isso Então dado o problema Da censura Da época É claro Ele não podia falar Diretamente do Brasil Mas ele ambientou o filme Numa republiqueta Latino-americana Um país Suposto E tal Mas para poder falar De todas essas coisas Então o filme Impactou muito O Zé Celso E foi E está Na raiz Da escolha Do Rei da Vela Então Na realidade Quando o Zé opta Por montar O Rei da Vela É porque ele reconhece Ali no texto Do Oswald Alguns componentes Significativos Daquilo que o Glauber Já tinha tratado No filme Também um pouquinho Antes No finzinho De 66 Tinha sido Inaugurada No Rio Uma exposição De artes visuais Na qual Helio Oiticica Tinha apresentado Uma obra Que foi chamada De Tropicália A Tropicália Ela foi Uma instalação Na época Esse nome Não era usado Ainda Mas é o que Hoje nós chamaríamos Uma instalação Então o que é Uma instalação É um conjunto Organizado De objetos Ou de Produtos Não é Colocados Sobre determinadas Relações E a Tropicália Era muito isto Ela era Uma série De dispositivos Que remetiam A favela Que remetiam O ambiente Da favela E ao mesmo tempo A vários signos Digamos assim De tropicalidade Ela tinha uma Arara viva Na época Hoje em dia Não pode fazer mais Mas naquela época Ainda podia usar Animais Então ela tinha Uma arara viva Que ficava andando Por ali E ela tinha No seu interior Um dispositivo Serumamente significativo Ela tinha Um pequeno Oratório Você entrava Dentro Uma espécie De Um ambiente Que era conformado E dentro Então desse ambiente Você tinha Esse oratório E você caía De joelhos Tinha uma trave Assim e tal A gente não percebia Você vinha andando Tropeçava E caía Caía de joelhos No oratório Na hora que você caía No oratório Acendia uma televisão Ligava uma televisão Num programa Do Chacrinha Era maravilhoso Então você tomava Aquele impacto Na cara Você ficava Na cara Da televisão Não é Com o Chacrinha As chacretes Todo lá Então a obra Tropicália Ela era isso Entendem Além de outras coisas A obra é maravilhosa Mas enfim Então a obra Também tinha provocado Muita Você leu Uma discussão No momento Que ela foi feita Dada a sua radicalidade Porque ela era Uma coisa muito nova Na época Ninguém conhecia direito Que era uma instalação E ela Trazia esses signos De brasilidade A arara A chita Ela é feita Toda em tecidos De chita Sabem o que é Enfim Ela remetia O ambiente Da favela Os barracos Da favela Essa coisa toda E tinha A televisão Ali presente Trazendo Essa questão industrial Trazendo ao mesmo tempo Toda a questão Da cultura de massas E principalmente Toda a questão Da sociedade Do espetáculo Digamos assim Representada Pelo Chacri Então tudo isso Foi muito discutido E o nome Tropicália É que vai Da obra É que vai acabar Inspirando então O surgimento Do movimento Que vai passar Até o nome De movimento Tropicália E depois Num outro momento Tropicalismo Então nós vamos Perceber Essa Essa correlação De nomeação Muito bem Então vamos ver Agora Para encarnar Afinal Alguns dos elementos Que constituem O tropicalismo Bem Em primeiro lugar Do ponto de vista Do Zé Agora vou falar Então do tropicalismo Cênico Não vou entrar Em maiores considerações Sobre o tropicalismo Amplo Porque aí nós temos Que passar pela música Teria que passar Pelo cinema Pela música Pela literatura Uma vez que A manifestação Foi ampla Mas do ponto de vista Então do Zé Do ponto de vista Do Tchá Há um nome Importantíssimo Que é Artô Não é possível Pensar o tropicalismo Se nós não pensarmos Em Artô Artô Era muito pouco Conhecido no Brasil Naquela ocasião No começo dos anos 60 Pelas razões Que eu já coloquei Ligadas Aquela prevalência Da cultura popular Revolucionária O nome mais discutido Naquela ocasião Era Brecht E Artô Era considerado Um inimigo Frontal Então Tudo aquilo Que estava ligado Com uma outra Uma outra percepção Tinha sido Muito afastado De tal modo Então Que Artô Era muito pouco conhecido Também Não tinha quase nada Ou não tinha nada Mesmo Traduzido dele ainda Em português Então as pessoas Tinham Relativa Dificuldade De acesso A obra Do Artô Poucas pessoas Liam Ou conheciam O Artô Naquele momento Mas Excelsior Sabia francês Então não teve Maiores dificuldades Em encontrar O Artô É preciso pensar É preciso pensar A questão da crueldade Que é um elemento Eu estou fazendo Eu estou fazendo Uma estética da porrada A estética da porrada Ela é muito curta Ela é uma expressão Muito curta Muito abreviada Mas que traz Dentro de si Toda essa potencialidade Ligada com Esta agressividade Que Artô Funcionou Uma outra linguagem Sêneca Que não era Aquela Tradicional Até então Realizada E é isso Que vai ser Muito importante Então No trabalho Que o Zé Vai desenvolver Eu vou dar Um exemplo Concreto No rei da vela Tinha um bonecão Um boneco Muito grande Que tinha mais ou menos Um Ia quase até lá em cima A gente Até uns 5 metros De altura O palco era aqui Até lá A última galeria E esse boneco Era uma reprodução Do Abelardo Do Abelardo I E esse boneco Ele tinha um falos Entendeu? Então A cada Momento Em que A figura Sim O falos Não era daquele tamanho Era um falo Mais ou menos desse tamanho Sim Ele era feito de madeira Mas ele tinha luz Dentro Entendem? Então Quando esse falos Levantava Disparava Jatos de luz Que iluminavam As pessoas Ou iluminavam As figuras Que estavam em cena Entendem? Era como se fosse Uma ejaculação Mas era de luz Mas o que eu queria Chamar a atenção É que o tal do falos Ele funcionava Em vários momentos Da peça Como por exemplo Quando a personagem Do Abelardo Ela se manifestava Começava a cantar A secretária Então o machismo Então o machismo Do patrão Sobre a empregada Entendem? Se manifestava Então lá vinha O pau Do boneco Se manifestando Entendem? Quando ele também Tratava dos negócios Com os clientes E tal E ele dava Fazia as cobranças E tal O pau levantava E também Se manifestava Então O que é interessante É que Eu diria Que isso é um procedimento Extremamente debochado Entendem? Um modo extremamente debochado De trabalhar Com o sentido da crueldade Porque O elemento fálico Que estava sendo Mobilizado ali Através do boneco Ele é na realidade Um elemento de ordem surreal Entendem? Ele remete a um elemento surreal E ele vai remeter Principalmente A isso que nós podemos chamar De caráter De caráter narcísico Da figura Da figura masculina Tradicional Chamado macho latino Então Cada vez que Esse machismo Se manifestava Isso era materializado Em cena Através do tal Do canhão Que se manifestava Entendem? Então Era um signo Extremamente poderoso Que durou uns 15 dias Aí a polícia Apareceu E mandou tirar Então Levou O canhão Foi defenestrado Saiu pela porta E foi embora Forçou o boneco Aí não podia mais Usar o canhão Aí eles perceberam A jogada Evidentemente Mas durante os primeiros 15 dias Da peça O pinto Foi levado Para a delegacia Saiu pela porta Segundo as intenções A polícia Veio com ordens Ordem de polícia E tal Para tirar o pinto Do nego E ele transportar E levar Para o pinto Aí depois fizeram Um outro Deixaram passar Um tempo E fizeram Um outro Mas ficou Teve esse episódio Que é muito engraçado Mas enfim O que eu queria Chamar a atenção É pelo aspecto Surreal Que está ligado É a história É a história A história Desse falos Que a personagem Possui Entendem Então Esse é apenas um exemplo Dos vários E muitos Que existem Do ponto de vista Cênico E que eram utilizados E foram utilizados Pelo Zé Celso Para dar concretude Por exemplo A elementos Que não aparecem Na peça Do Oswald de Andrade Tão claros Entendem Eles são supostos Por exemplo Ou são embrionados No plano Do texto Do Oswald Mas que o Zé Desenvolve E multiplica Enquanto Signo Cênico Então É nesse sentido Que a montagem Do Rei da Vela Ela foi extremamente Radical Porque ela Apresentava Uma visualidade A que as pessoas Não estavam acostumadas Na época Vou dar mais um exemplo Para deixar mais claro Isso Na montagem seguinte Que o Zé faz Que é o Roda Viva Ele vai se utilizar Muito De uma Visualidade Ligada com A cristandade Então Várias roupas Vários Figurinos Da peça Remetem Por exemplo A figuras Sacras Figuras Especialmente De Maria Ou de várias Santas Diferentes E durante O Momento No qual As macacas De auditório Elas carregavam O ídolo Eu estou falando Isso Supondo Que todo mundo Conheça a peça Ou não Não conhece A peça A peça Roda Viva Ela jura Em torno De um cantor Popular Esse cantor Ele começa Sendo cantor Do CPC Ele vem vestido De cangaceiro Ele só canta Baião Baião Revolucionário Aí não está dando certo Porque não vende Mais disco Aí então Resolve Transformar ele Num cantor De iê 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 Aí então Ele vem com o cara De Roberto Carlos Todo cheio De jabô De renda E tal E vira Um rapaz Um rapaz A la Beatles Rolling Stones Entende? Até que finalmente Também não dá certo E aí Acaba Depois finalmente Ele vai ser morto Tá? Porque não vende mais nada Então ele tem que morrer E aí então Ele é transportado Num andor Eclesiástico Então aparecem As macacas de auditório Que vão fazer A procissão Transportando O ídolo E essa Esse Momento da peça Então que é o momento Da procissão Era totalmente Ritualizado Segundo a missa católica As roupas As ladainhas As músicas Que eram cantadas Ele vinha paramentado Muito próximo Da visualidade Religiosa Então Então esses signos Entendem? É que eu quero Chamar a atenção De vocês Que são os signos Tropicalistas Esses são São os elementos Que o Zé E junto com Os seus cenógrafos O Helios Palma No caso E o Flávio Império No outro Souberam tão bem Mobilizar Tão bem criar Para Produzir Promover Então Esses espetáculos Que eram Extremamente poderosos Do ponto de vista Desta comunicação Com a plateia Ele muda o nome De Benedito da Silva Para Ben Silver Como é? Ele muda o nome De Benedito da Silva E vira o Ben Silver É, o Ben Silver Exatamente Ele chamava Benedito Lampião Benedito Lampião É, o personagem Chamava Benedito Lampião E vira Ben Silver Eu apenas queria fazer Eu acho que eu já estou Mais que passei da hora É, mas também Já estou um pouco cansado Eu apenas gostaria De dizer para vocês Uma última coisa Que eventualmente Depois nós podemos Conversar sobre isso Não vou me estender muito agora Mas o tropicalismo Ele verdadeiramente Se consubstanciou Como uma estética Extremamente bem Arquitetada Pela ampla participação Dos artistas Que estiveram ligados a ele Seja no campo Do cinema Seja no campo Da música Seja no campo Do teatro Seja no campo Das artes visuais E alguns Dos artistas Mais radicais Do Brasil Como é o caso Do Helio Etsica É o caso Do Glauber Rocha É o caso Do José Celso Batinez Correa E outros Artistas de extrema potência De grande inteligência Pessoas extremamente sensíveis Em relação àquele momento E que portanto Tinha uma criação Extremamente poderosa E também Extremamente eficaz Então esse é um dado Extremamente importante O tropicalismo Verdadeiramente Se configurou Como um movimento Um movimento Bastante brasileiro Um movimento Que não tem Não tinha nenhum Correlato internacional Ele é Pode ser considerado Como um movimento Legitimamente brasileiro E que depois Nós vamos ver Ser exportado Para outros lugares Para outros países Para outras culturas E vocês sabem Que até hoje Ainda tem Gente produzindo Discos Produzindo filmes E obras Inspirados Pelo tropicalismo No Brasil O tropicalismo Parece que só acabou No Brasil O resto do mundo Ele ainda continua Reverberando De um modo muito amplo Enfim Então o tropicalismo Que não pode ser desligado Da trágica comédia Teologia Então Passado todo O período De tempo Que envolve Uma oficina Durante esse período A prisão de Zé O exílio E depois A volta Em que decorre Mais de 20 anos O Zé O Zé Vai voltar A mobilizar Vários elementos Tropicalistas Mas que agora Vão aparecer Redimensionados Não vão mais aparecer Com o nome De tropicalismo Mas vão aparecer Agora Então Redimensionados Reinterpretados E Recolocados Em função De toda Uma outra Realidade Principalmente Eu diria Uma realidade Cibernética Que não existia Naquele primeiro Momento Então A toda Essa redefinição Nós vamos encontrar Então Vários desses elementos Dentro desse novo Conceito Que o Zé Vai criar Que é Trágico A média Orgina Sobre o qual Eu poderia falar Um pouco Mas eventualmente Podemos falar Depois na conversa Eu já estou falando Demais aqui Então deixar o espaço Para o Zé Falando um pouquinho Só uma última coisa Desculpe Antes de eu parar Antes de eu parar aqui Queria colocar Para vocês Que Está Eu acabei de lançar Relançar Através do Zé Da editora Ana Blume O meu livro Que se chama Teatro e Política Em segunda edição Ele É uma versão Uma versão Digamos assim Modificada Uma versão Revista Da primeira Que foi editada Em 1988 E está saindo agora Então pela editora Ana Blume Está bem Vai estar aqui A venda Para quem Eventualmente Desejar Tudo bom? Pronto Pronto Vamos começar Muito obrigado a Deus Seja meu Obrigado Eu não tenho O mesmo talento De Adélcio Para falar Dessa maneira Sem me perder Então eu fiz Algumas Anotações Eu não vou ler Mas tem um roteiro Que eu fiz Para Enfim Para não me perder Mesmo Mas eu acho Relevante Antes de Falar propriamente Do Rei da Vela Que a gente Faça uma Eu escrevi Isso aqui A gente fazer Uma homenagem Ao Edélcio Porque o Edélcio Ele tem uma Contribuição Que é imensa Para o teatro Brasileiro Uma perspectiva Bastante aberta Que vai muito Além De tratar O teatro Como algo Fechado Em si mesmo Deu para perceber Na fala Do Edélcio Uma perspectiva Bastante aberta Mas também Bastante sólida E com uma fundamentação Humanística Muito grande Além Do livro Que está sendo relançado O Teatro e Política Que é um livro Que todo mundo Que vai estudar O Oficina Depois Eu, o Julhões Enfim Vários outros Que estudamos O Oficina Em algum momento A gente Acaba Caindo Passando E caindo No texto Do Edélcio E tem uma outra Tem uma outra Uma coletânea De texto Do Edélcio Que está esgotada Também seria Muito bom Que relançasse Porque eu Reli essa semana Que passou E é de uma Extrema atualidade Que é o espetáculo Autoritário Está esgotada Já faz Bastante tempo É de 83 Se não me engano Enfim Mas eu recomendo Na ECA Tem na biblioteca Três exemplares Mas então assim Na esteira do Edélcio Que eu pensei Em começar E começar inclusive Pela epígrafe Que o Edélcio Utiliza no livro Teatro e Política Que eu não sei Se manteve a epígrafe Na primeira edição Tinha uma epígrafe Que vinha do Walter Benjamin No Tese para a Filosofia da História Que dizia Articular historicamente o passado Não significa conhecê-lo Tal como verdadeiramente aconteceu Significa torná-lo exemplo De uma recordação Tal como ela nos ocorre Nos instantes de perigo O dom de acender Uma chama de esperança No passado Só é inerente ao historiador Que esteja penetrado Pelo seguinte Nem mesmo os mortos Estão em segurança Frente ao inimigo Quando este vencer E este inimigo Não tem cessado De vencer Como diz o Brecht Que a cadela do fascismo Está sempre no cio A gente teve Um grande exemplo Ontem e hoje De agora Em diante Nesta fase Bom Mas para a gente pensar O rei da Adavela Eu queria que a gente Inserir o rei da Avela Num fluxo mais amplo Como a Odessa disse O rei da Avela Ele é o ápice De um processo De acumulação E de contradições Que começam a ser gestadas Lá no Enfim Logo depois Da população da república Logo depois Lá no final do XIX Na primeira metade Do século XX Com os chamados Artistas do Jumilier E toda a produção Ruim Mas enfim Mas uma produção Que havia no chato brasileiro Desde o final do XIX Eu não vou me alongar Eu quero chegar logo No rei da Avela Mas acho que é importante Mostrar Que há aí um processo De longa duração E de acúmulo De contradições Que vão aparecer Como síntese Na montagem Do rei da Avela Pela Oficina Que eu quero apontar Para isso Ou seja Passar aí Por alguns momentos Que vão Portanto Como eu disse Do Jumilier Essa produção De final do século Início do século A república velha Passando pela semana De 22 Pelos modernistas Da semana de 22 Pelo surgimento De um teatro Chamado de Moderno No Rio de Janeiro Em São Paulo Na década de 40 Pelas comemorações Do quarto centenário De São Paulo Que foi um evento Significativo E Enfim Expressão de contradições Que o Zé Vai denunciar No rei da Avela Mais tarde E sobretudo Pela emergência De novos Aquilo que o Eder Sader Chama Os novos atores sociais Os atores sociais Que emergem Nos anos 60 Mulheres Negros Ambientalistas Operários Enfim Que vão Além Das demandas Mais amplas De um movimento Socialista E como disse O Zé Celso Ele disse uma vez Para mim Que Nosso 68 Foi em 67 Ou seja Toda aquela Efervescência E ruptura De maio de 68 Na França Flower Power Depois Enfim Tudo que veio Depois De 68 Ele falou Nós já fizemos Começamos a fazer isso Em 67 Que é o ano Do rei da Avela Bom Mas voltando Nesse caminho Que eu falei Que eu queria fazer Mais amplo É preciso Lembrar Como Que apesar Do Zé Celso Do rei da Avela Ele está rebatendo Ali Uma estética Uma visão estética Do CPC Ele também está Rebatendo Toda uma corrente Bem Sedimentada De Do que seria Uma estética De uma Estética De elite Brasileira Se a gente for pensar Que a Que a semana de 22 Ela é um marco Mas ela é um marco Por quê? Porque a gente tinha aqui A gente estava vivendo Na semana No período de 22 Um grande vácuo Na história do teatro brasileiro Vácuo por quê? Porque final do 19 A gente começa a ter Uma produção Urbano-massiva De teatro de revista E de comédias Que vinham a atender Demandas Cada vez mais lucrativas Isto fez com que o Brasil Perdesse o bonde Da história do teatro Quer dizer, ele mal tinha entrado Na bonde da história do teatro E já perdeu Eu lembro pra vocês Que em 1903 O Brasil teve a visita Do Antoine Do André Antoine E o Antoine Ele faz uma conferência Que é a chamada Conferência da Guanabara E que na conferência Da Guanabara Ele tem Ele se dirige Aos dramaturgos brasileiros Em geral Mas quem veste A carapuça É o Arthur de Azevedo Mas que o Antoine O que ele estava dizendo? Ele falou assim Olha, vocês estão Partindo de uma ideia De teatro Como uma atividade de elite E levando essa ideia De teatro Como uma atividade de elite Para uma produção Urbano-massiva Ele não usa a expressão Urbano-massiva Obviamente Que ela é bem mais recente Mas o que ele estava dizendo? Vocês estão Tão fascinados Em transformar o teatro Num empreendimento lucrativo Que vocês não conseguem Acompanhar as mudanças Pela qual o teatro Está passando Vejam Ele está falando isso Em 1903 O que estava acontecendo Na Europa Naquele momento? Ele estava tendo A chamada Crise do drama Que o próprio Antoine Era Um personagem Bastante proeminente Dessa crise Dessa renovação Pela qual passava o teatro E que abria o caminho Para a encenação contemporânea E isso não chegava no Brasil Isso o Brasil ficou Completamente fora Desse movimento Tanto que Quando chega na década de 70 Começa uma discussão Entre Uma discussão não Na verdade É mais uma reivindicação Do Miroel Silveira Em relação à historiografia Estabelecida pelo Décio João Meida Prado Por quê? Porque o Décio Ele pula Praticamente quatro décadas De teatro brasileiro Quando a gente vai lá Na história concisa O período que vai De 1908 Até A década de 40 O Décio resume Em dois parágrafos Citando O Oswald Citando A semana de 22 E Algumas Outras iniciativas Mas por quê? O que estava acontecendo? De fato O Décio Não consegue Colocar ali Na sua historiografia Do teatro brasileiro As manifestações Teatrais Daquele momento Que se limitavam Ao teatro de revista Às comédias Às visita De companhias estrangeiras Estrangeiras De Digamos Menos importantes E Ao teatro Feito por imigrantes Então vejam É nesse Vácuo De quatro décadas Que vai aparecer A semana de 22 E nesta semana De 22 O teatro De certo modo Vai Não vai fazer parte Por que que eu digo Que ele não vai Fazer parte? Por que que eu digo Melhor Eu falei Que ia seguir aqui Eu já Não estou seguindo mais nada Já estou Em outro momento Por que que eu disse De certo modo? Por que? O teatro Ele de fato Na semana de 22 Que foi realizada Num teatro Foi realizada Num municipal Que também É criado Neste Numa vontade Ali De 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 Pertencimento Cultural Duma elite Paulistana E de maneira Mais ampla De uma elite Brasileira Na década De 10 Ela é uma década Que os teatros Municipais Vão proliferar Em várias capitais Do Brasil Se vocês quiserem Depois eu trouxe Uma lista Do ano de criação De cada teatro Municipal Das grandes capitais E a gente vê Que tem Eles vão todos Girar aí Em torno Da década De 10 Mas o Décio Quando ele vai falar Da semana De arte Moderna De 22 Ele diz Que a verdade A dura verdade É que não estivemos Presentes Na semana De arte Moderna Nem presentes Nem representados Por terceiros A história De nossa renovação Forçoso É confessá-lo Inicia-se Quase duas décadas Depois Ou seja O Décio está aqui Afirmando O que eu havia dito Ele deliberadamente Pulou essas décadas Por não considerar Que houvesse algo De importante Acontecendo No teatro brasileiro Nesse período O Décio Ele afirma Nesse trecho Que eu acabei De ler Para vocês No texto Teatro E o Modernismo E que ele escreveu Em 72 Quando era o ano Do jubileu Da semana De arte Moderna No entanto Mesmo alegando Que não havia Teatro Na semana De 22 O Décio Vai dizer Que dois nomes Centrais Do teatro Estavam envolvidos Com a semana Quem eram esses nomes? O Alcântara Machado E o Oswald de Andrade Ou seja Ainda que não tenha Ocupado Um lugar Privilegiado É possível A gente pensar Sim Que existem Inúmeras ligações Do teatro Modernista Do Brasil Com a semana De 22 E há Portanto Vários Films Que ligam Esta semana De 22 A modernização Do teatro E há uma vontade De ruptura Que não se fez Visível No momento Da semana Mas que hoje Mais de 90 anos Depois dessa semana Mostra que tem Uma história Que é coerente Com o cenário Das artes Performativas Que se desenvolveu Desde então A contribuição Do Oswald O Oswald de Andrade Ele não gostava De ser chamado De Oswald Mas é que Acho tão difícil Ter que toda hora Tentando falar Oswald 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 Eu tento Mas tem hora Que eu mesmo Chamo ele de Oswald Mas ele tem Declarações Que ele não gostava De ser chamado De Oswald De Oswald Oswaldo Então O Rei da Vela Só uma coisa Quando o Delcio Falou Da figura Do Oswald de Andrade De todo O fato De ele vir Ele vem De uma elite Mas ele entra A família dele Entrou em decadência Então Então no Rei da Vela Quando ele está falando Da usura Dos empréstimos De todas aquelas Coisas Enfim De todo esse universo De agiotagem Ele passou por aquilo Porque quando ele escreve Ele já não era mais Ele não era mais rico E tem uma frase Do Agnaldo Faria O crítico De artes visuais Que é uma frase Machista Mas que De certo modo Mostra Um Rumos aí Da história Da arte no Brasil Que ele fala O que seria Da arte brasileira Se Oswald fosse pobre E a Tarsila fosse feia Ele estava aí Se referindo A toda A disponibilidade Do Oswald de Andrade De poder Pelo menos Num determinado momento Ter viajado Para a Europa Ter conhecido O que era A modernização O que era Os processos de modernização Da arte Que estavam em curso Na Europa E trazer isso para cá E a Tarsila Da mesma maneira Eu falo que é machista Porque Ele estava se referindo Aos relacionamentos Amorosos da Tarsila Naquele momento A Tarsila Teve uma relação Com o Leger Enfim Trouxe De certo modo Esse As ideias modernistas Que estavam em curso No momento Mas voltando Para o Rei da Vela O Rei da Vela Ela Foi escrita em 37 E mais do que a crítica Do Alcântara Machado Que o Décio tinha dito Que o Alcântara Machado E o Oswald de Andrade Simbolizavam A presença do teatro Na semana de 22 Mas mais do que a crítica Do Alcântara Machado Foi de fato O Rei da Vela O ápice do modernismo No teatro brasileiro Mas não pelas mãos Do próprio Oswald de Andrade Não pelas mãos Dos modernistas Mas pelas mãos Do próprio Zé Celso Ou seja Se a gente for pensar A história Do modernismo No teatro brasileiro Ela tem um início Sim A gente pode pensar Em eleger Dois grandes Eventos A gente pode pensar Sim na montagem Do vestido de noiva De 43 E o fim Na montagem Do Rei da Vela Do Oswald de Andrade Pelos Zé Celso Do Oswald de Andrade Pelos Zé Celso Ou seja A gente consegue encaixar Aí Esse modernismo No teatro Nesse período Por quê? Porque depois Do Rei da Vela O teatro brasileiro Já entra num outro lugar Assim A virulência Dessa montagem Foi e é Tamanha Que ela se abre Para tudo que vem depois E aí Eu concordo com o Bulhões Ela tem Uma abrangência Muito maior Do que o Macunaíma Do Atunes Por quê? A gente consegue Pensar O Macunaíma Do Atunes Como importante Para o teatro Agora O Rei da Vela Ele é importante Para uma definição De novos rumos Para a arte brasileira Como um todo Assim Transborda as fronteiras Do teatro Da história do teatro Então É Então por isso que eu digo A gente pode pensar Tem um início Sim Vamos escolher dois marcos O Rei da Vela O vestido de noiva Sim Mas o Rei da Vela É Para mim A grande A grande mudança O que mais? Bom Mas como o Edelcio disse O que que é O que que vai acontecer O que que vai Permitir Que o Rei da Vela Ganhe Essa importância A gente precisa lembrar Que na história da Oficina Tem um primeiro momento É um momento muito próximo Ao TBC O Zé Celso O Renato Borg Eles assistiam Tudo que passava Tudo que acontecia No TBC Toda aquela estética Própria Do TBC E nas primeiras obras Isso é muito evidente O vento forte Para o papagaio subir A incubadeira São obras Em que esse teatrão Está muito presente Logo em seguida O próprio Zé Celso Ele vai trabalhar Com Ele se aproxima Do Arena O Zé foi assistente De direção Do Boal Eu acredito Que é justamente Nesse momento Em que as tensões Começam a se acumular E vão explodir No Rei da Vela Por quê? Porque se a gente for pensar O que foi O Arena Não só pela questão estética Não só pelo viés brestitiano Um brestit Bem adaptado A gente tem que lembrar De toda a formação Do Boal Com o Stanislavski Que veio vir Estados Unidos Mas enfim Tem essa marca prestitiana Enfim Não desconsiderando A importância histórica Do Arena Nós temos que lembrar Que o Arena Foi também Um teatro Extremamente Machista Extremamente Homofóbico E eu sempre Fico imaginando Como é que o Zé Celso Vivia tudo aquilo É Nesse período Que vai Digamos de 61 A 67 A 66 66 é o ano Que pega fogo Aqui na oficina Porque daí o teatro Ele é reformado E reabre com O Rei da Vela Eu acredito Que o acúmulo maior De tensão Foi nesse período Mas enfim Só fazer um atento Aqui No www.teatrodearena.com Tem a transcrição De um encontro Do Zé e do Renato Falando sobre o oficina Eles tomaram dois vinhos E abriram a boca E é um documento histórico Que é Eles falando das razões Do racha deles Com o Arena E de um jeito muito direto Claro Vale a pena ver Ler O Renato tem uma certa vergonha Que ele diz que eles falaram Que não deveriam ter falado Mas tá tudo lá É www.teatrodearena.com Tem a transcrição De todas E uma De todos Os arenosos Das pessoas do Arena E E tem o Especialmente Um dia que chamava Oficina contra Arena Arena contra Oficina E é E é um Zé e Renato Falando Sobre a relação deles Com o Arena É ótimo Eles eram novinhos Naquela época Eles estavam Entre Entre 20 e 30 anos Então Claro Tem uma Genialidade No Zé Obviamente Mas ele era muito novinho Nesse momento De contato com o Arena Então É só pensar Nossa própria trajetória A gente Quando novinho A gente não consegue Às vezes traduzir O que a gente está Passando Naquele momento No texto Que o Zé Celso Escreveu Para o catálogo Da peça Nesse texto Que foi lido Pelo Pelo Bulhões E que aliás Esse texto Foi escrito Em 67 Para o catálogo Do Rei da Vela Depois Depois Quando o Rei da Vela É relançado As obras completas São relançadas Pela editora Globo Na década de 80 O Zé Celso Faz um prefácio Para o Rei da Vela Nesse prefácio Do Rei da Vela O Zé Celso Fala de uma maneira Até espantada Como é que ainda Em 85 O texto continuava atual E foi decidido Foi em 85 Que ele escreveu Esse prefácio Hoje, 31 anos depois Esse prefácio Está aí Esse texto Para o catálogo Está aí E continua Atualíssimo Mostrando que Nada mudou Nesse Nesse tempo A gente viveu Uma ilusão De que algo tinha mudado Mas Ainda estamos Na mesma Mas quando o Zé Celso Escreve Ainda Nesse texto Que o Bulhões leu Que ele escreve em 67 Ele fala assim Olha O texto do Oswald de Andrade Tem 34 anos E continua atual Enfim Isso é assustador Por quê? O que tem De tão Relevante No texto do Oswald de Andrade? Ele faz uma crítica social Do caráter nacional brasileiro De uma forma Bastante irônica Bastante escrachado Em três atos E que depois Na montagem da oficina Esses três atos Vão Vão Lidar Justamente Com aquelas formas Teatrales Com aquelas formas Cênicas Que Que não se enquadravam No projeto De um teatro moderno Defendido pelo Décio de Almeida Prado Porque o Zé Celso Ele faz Cada ato Remetendo A uma A uma manifestação Então Um ato Era circo Um outro ato Eu não sei Não lembro exatamente A ordem dos atos Qual que era qual Mas um ato Era circo Um outro ato Era opereta E um outro ato Era teatro de revista Que eram as formas Que o Décio Não incluiu Na história do teatro brasileiro Na história concisa Do teatro brasileiro Que não se enquadrava Com o projeto Defendido pelo Décio De uma modernização Do teatro Uma modernização De uma europeização Do teatro Eu não sei Se vocês sabem Mais ou menos Da história Como é que é A peça Do Rei da Vela Se chegaram a Alguns fizeram Que ainda começaram a ler Eu vou Resumir Ele tem como protagonista O dono de uma empresa De usura A empresa Chama Abelardo E Abelardo O Abelardo I É um empresário Que enriqueceu A custa De fazendeiros Desesperados Com o crack da bolsa Com a crise do café Decorrente do crack Da bolsa de Nova York E esse empresário Tem a ideia Ele tem uma empresa De usura Mas ele também tem a ideia De produzir E comercializar Velas E é quando ele diz Num país medieval Como o nosso Quem se atreve A passar os umbrais Da eternidade Sem uma vela na mão Herdo um tostão A cada morto nacional E o Zé Celso Ele vai dizer Senilidade mental Nossa Modernidade absoluta De Oswald Ou pior Estagnação Da realidade nacional A pergunta Está aí aberta Até hoje E até 67 O rei da vela Nunca havia sido montado Ela era considerada Uma peça Que não seria montada Pelos próprios modernistas E pelos críticos De então Era considerado Um texto Que não era teatral Para os padrões cênicos Da época Mas que Naquele momento Na década de 60 Era o texto Que refletia As inquietações Que estavam ali Ocupando O teatro-oficina Por quê? Porque o rei da vela Era a expressão Do descontentamento De setores intelectualizados Da classe média E que naquele momento Como A fala do Adel Se deixou muito clara Ela Coadunava-se Com As manifestações culturais Daquele período O tropicalismo Caetano Veloso Gilberto Gil O cinema do Glauber Rocha O rei da vela O espetáculo Foi dedicado Ao Glauber Rocha O rei da vela Foi dedicado Ao Glauber Rocha E nesse sentido Nós podemos pensar Que o rei da vela É sim Um fio condutor Consegue pensar Num fio condutor De pensar Que o rei da vela E a montagem Da oficina Do rei da vela É o fio Mais espesso Que liga Esta Final da modernização Do teatro A entrada do teatro brasileiro Num outro Numa contemporaneidade Mas que ligado A semana de 22 Por que? Se a gente for pensar O TBC Ele atendeu As demandas Culturais De uma elite paulistana Demandas que estavam Lá na década de 20 Que foram atendidas Durante a segunda guerra Na década de 40 E no pós-guerra Mas que no entanto O TBC Não teve nenhuma ruptura Não usou rupturas estéticas Mais radicais Não dialogou com a cultura popular E muito menos Dialogou com Essa cultura urbano massiva Bastante forte Já nos anos 60 Em outras palavras Nem o TBC Nem o Arena Conseguiram deglutir Antropofagicamente A realidade brasileira Bom Se nós vamos voltar Para essa Eu falei Do Teto de Arena Como um teatro Machista Misógino E tudo mais Tem muitas críticas Que vão também Falar disso No texto Do Rei da Vela Se a gente pega Por exemplo Um pesquisador Como Severino Albuquerque Que é um dos pesquisadores Sobre a história da sexualidade No teatro brasileiro O Severino Albuquerque Vai falar Da maneira caricatural Que aparecem As três personagens Digamos Com uma sexualidade Desviante O Totófio Do Conde A Heloísa de Lesbos E a Joana João Dos Prazeres E como uma certa Uma crítica De como é que O Oficina Que é tão marcado Por uma Por um movimento Libertário Em relação ao corpo A sexualidade Pôde encenar Um texto Em que esses personagens Aparecem de uma maneira Tão caricatural Essa visão Do Severino Albuquerque Ela se Se justifica De certo modo Se nós pensarmos Que ele está se atendo Ao texto Do Oswald de Andrade A montagem Que o Zé Celso Vai fazer Já é Tão Avançada Para a época Que A gente pode Com toda a segurança Dizer Que ele estava Apontando Para o queer Ou seja Ele tem uma radicalidade De pegar Essas personagens E apresentá-las Assim como a palavra Queer Representa uma inversão Do que era insulto Para o que se torna Uma manifestação Bastante potente É essa mesma inversão Que o Zé Celso Vai fazer Então não dá Para a gente pensar No Rei da Vela De 67 Como o texto Do Oswald de Andrade Ele é uma outra coisa Feita A partir do Oswald de Andrade Pelo próprio Pelo próprio Zé Celso Lembrando Que Oficina Foi sim Um arauto De uma sexualidade livre E de um embate Direto Contra Contra a censura E como é que faz isso Porque no Rei da Vela Do Oficina A política E a sexualidade Elas se fundem Então Não eram personagens Caricaturais Eram personagens Que estavam ali Politicamente Apresentando seus corpos Subvertendo Portanto A lógica Do preconceito Os personagens Caricaturais Do Oswald de Andrade Eles ganham Uma envergadura Militante E são arautos De uma resistência Esses três Que eu citei Para vocês O Totó Fruta do Conde A Luísa de Lesbos E a Joana João dos Divãs O Freire dos Prazeres Dos Divãs E da mesma maneira O espaço cênico Ele vai apresentar elementos Que não vão dissociar O político Dessa crítica Da sexualidade É o caso Desse falo Que o Edélcio Citou Esse boneco Na verdade Ele Era baseado Naqueles bonecos Que a gente encontra Em feiras Que é um padre Que levanta a saia E sai da batina Muito típico do Nordeste Muito típico do Nordeste Antes do surrealismo Eu acho É surrealista Total Mas era isso E por que Eu não sei se vocês Se perguntaram isso Mas como é que a censura Deixou passar isso Porque Esse boneco Ele é retirado Como o Edélcio disse 15 dias depois da estreia Tem um sensor Que eu entrevistei Quando eu fiz a pesquisa Sobre o Rei da Vela Isso já faz mais de 12 anos O nome desse sensor Era Teixeira Coelho Mas não tem nada a ver Com o Teixeira Coelho Não, desculpa Coelho Neto Mas ele não tem nada a ver Com o Coelho Neto Que a gente conhece E o Coelho Neto Sensor Ele contou Uma história A respeito disso A censura Como o Edélcio disse A censura Ela era Estadual A censura no Brasil Ela existe desde a colônia No entanto Ela se torna oficial Com o Getúlio Vargas Porque o Getúlio Vargas Ele cria Os escritórios Que eram os DDPs As Divisões de Diversão Públicas Estaduais Ligadas à Secretaria de Segurança Pública Ou seja A censura Ela não era Uma atividade Cultural Não era uma atividade Relacionada Ao Ministério da Educação Ao Ministério da Cultura Não Era relacionada A questão de polícia E havia Em todos os estados Uma delegacia Que era Uma divisão Melhor dizendo Que era a DDP Divisão de Diversões Públicas Que fazia o trabalho Da censura É Mas como que era A censura Como assim? Porque não tinha nada a ver Com o teatro O teatro Era de diversões públicas Sim Era delegacia Era departamento De diversões públicas Sim Então Mas não tinha No Getúlio Vargas Não tinha nada a ver Você falou Não tinha Porque o Getúlio Instituiu esse modelo Ele que criou Porque as secretarias De segurança pública E cada estado Tinha uma E cada estado Por lei Deveria ter Uma DDP Que faria a censura No seu estado Porque a censura Era uma atividade Burocrática Era um trabalho Bastante simples O censor Ele No caso do teatro O censor Ele tinha Que pegar Uma peça Por semana Levava o texto Para casa E fazia a censura Do texto E devolvia E emitia um parecer O próprio José Celso Contou Para Para mim Uma vez Que era uma coisa Naturalizada Ninguém naquele momento Nos anos 60 Questionava o fato De ter que entregar O texto Para a censura Era um procedimento Burocrático Padrão Me permite Dar uma explicação A questão É a seguinte Quando o Getúlio Institucionalizou Ele institucionalizou Em nome daquilo Que foi considerado A ordem social Entende? Então esse conceito De ordem social Ele estava Relacionado A que A polícia civil E a polícia civil Aqui está vinculada Entende? Então a polícia civil Seria responsável Pelo mantenimento Da ordem Social O que implicava Esse departamento Ele tomava conta Dos bailes públicos Todos os bailes Entende? Baile, boate A vida noturna Restaurante Cinema Cinema Circo E o teatro E o teatro Estava aí no meio Entende? Então não era Uma censura específica Para, digamos assim As atividades Chamadas artísticas Mais plenamente Cinema e teatro Música Show de música Concerto Qualquer coisa que valha Entende? Porque as coisas Se misturavam Você tinha música Em restaurante Você tinha música Em baile Entende? Então havia Esse trânsito Então esse tal departamento Era um departamento Dentro da polícia civil E que era responsável Por isso E eles então Designavam pessoas Só para completar O tal do Coelho Neto Esse que ele se referiu Foi um dos melhores Sensores Durante os anos 60 Foi ele quem liberou A navalha na carne Foi ele quem liberou O rei da vela Foi ele quem liberou O arena contra giradentes Então os grupos Que tinham mais problemas Assim políticos Procuravam Ver se era o Coelho Que vinha fazer a censura Porque sabia Que era uma pessoa Com a qual tinha Alguma possibilidade De diálogo Entende? E ele tem uma vantagem Ele era inteligente Ele era uma pessoa culta Inteligente E gostava de teatro Ele frequentava Ele assistia Espetáculos de teatro Entendem? Então é uma figura Extremamente curiosa Desculpa E no caso do rei da vela O que aconteceu? Naquele momento José Celso Já era considerado Tão periculoso Porque assim Num primeiro momento A censura era do texto Os censores demoraram Para entender Que o teatro tinha corpo E aí quando descobriram Que o teatro tinha corpo Começaram a fazer Os ensaios para censura Depois do golpe O de 64 Eles começaram a utilizar A censura Como um instrumento De dominação De perseguição No sentido Como é que era Como é que era a produção Naquele momento? Não tinha Rouanet Então o que faziam as companhias? Faziam empréstimos bancários Para fazer Para montar O espetáculo E depois recuperavam Iam pagando O empréstimo bancário Com a temporada Com a bilheteria O que a censura fazia? Como é que era o uso Que eles faziam? Faziam Censuravam o espetáculo Na véspera da estreia Porque daí Todo o dinheiro Já tinha sido utilizado E a companhia falia Muitas companhias falavam Muitas Muitas Enfim Os espetáculos Da censura Foram até 1988 Sim Nós fizemos Espetáculos Muitos espetáculos Eu tive o espetáculo Em 1984 Cortado um terço Pela censura Eu estou aqui Com a nota de censura Do Roda Viva O próprio Zé É uma consequência Quase que direta Inevitável Do Rei da Bela Mas é muito curioso Esse lugar de censura Ele diz assim Lamento que o referido espetáculo É de fato degradante E de certo modo Até curriqueiro Aí fala O autor De nome Francisco Buarque de Holanda Seria um débil mental Quem é estúdio? Aí faz Criou uma peça Que não respeita A formação moral Do espectador Ferindo de modo Contundente Todos os princípios De ensinamento moral E religiosos Dados de nossos Antepassados Expressões pornográficas As mais baixas Possíveis São ditas no palco Com a mais vergonhosa Naturalidade É isso Não esqueceram também A parte política E fazem severas críticas Até mesmo Isso de modo inteligente Prevendo Que o espectador Tome uma posição É o que cumpre dizer Infelizmente Informar Anota O nome aos bois Mário O nome do censor Mário F. Russomano Mas é curioso Eu acho que Anotar como Para além de toda A questão política Que envolvia já aqui No caso A textura nacional E Enfim Toda essa questão política Que a gente tem comentado Tem uma incapacidade De compreender Teatro Que é total Tira-se a cena Pelo texto Isso é muito curioso Como eram Burocratas apenas No caso do Roda Viva Roda Viva Ele Roda Viva é de 68 Então Roda Viva pegou O momento em que a censura Estava deixando de ser estadual E estava federalizando Que ela vai para o SNI Em São Paulo No escritório estadual Roda Viva não foi censurada Ela foi liberada Ela vai ser censurada Quando vai para Brasília Tanto que Tem Na documentação Do que é possível encontrar No arquivo nacional Da censura Roda Viva Tem um documento Que é a censura federal Questionando a censura estadual Por que tinham deixado Por que tinham aprovado A peça E tem um outro documento Que é interessante Você falou Dessa que fala Do Chico Buarque Que é o do Do Russomano Mas tem um outro Que é assinado Por uma censura Porque o Roda Viva Teve vários pareceres Tem uma censura Que ela fala o seguinte Que aquele moço De olhos claros Não era o culpado Que era o Chico Buarque Mas sim o Zé Celso Que deveria haver A peça era boa A peça era muito séria Mas o que degenerou Foi o Zé Celso Tanto que ela fala Que deveria ser dada Uma nova chance Para que o texto Fosse montado Por um outro diretor Mas vejam Já era algo Mas era já algo Bastante assustador E era assustador Também ver o seguinte Que a periculosidade Do Zé Celso Para a censura Era tão grande Que a gente vê No caso do Roda Viva Lá no Arquivo Nacional Tem assim Uma vez eu tirei xerox de tudo E eu trouxe para o Zé Celso Como se fossem post-its Bilhetes que eram deixados Para os atores Todos xerocados Instruções assim Em tal cena faz assim Mexe assim Mexe assado Coisas corriqueiras Estava tudo lá Quer dizer Teve uma preocupação De documentar Qualquer coisa Que ele pudesse dizer Como algo muito perigoso E no Rei da Vela A apresentação para o sensor Foi para três sensores Porque justamente Ele era tão perigoso Já naquele momento Que precisaria de ter três assistindo E a história que eu ia contar Do boneco Que o Coelho Neto disse Era que Ele sabendo que teria problema Ele conversou com o Zé Celso Antes das apresentações E aí ele sabia exatamente O momento em que o boneco aparecia Porque a aparição do boneco Não era demorada Então ele conseguiu Segundo ele Distrair os outros dois Em todos os momentos Em que o boneco É E aí aprovaram E aí aprovaram Por isso que só vão censurar Duas semanas depois da estreia Ele era um infiltrado Ele era um infiltrado Ele era um infiltrado Ele era um homem Imagina Imagina o empenho Prestar atenção Esperar aquele momento Dar uma O que ele fazia Para distrair dois seus olhos No meio de um espetáculo É Meu filho falava assim Reunia Assim Ele criou isso para a terra É Sim Eles conversavam Durante o espetáculo rolando Era um ensaio Era um ensaio Eles conversavam entre eles Não tinha Nenhum respeito Entendeu Assim Ah vai interromper a cena Entendeu Ah não Olha o texto aqui Olha não Mas aqui está falando Não sei o que Olha lá Não sei o que Isso é o que você acha Pode ser que eles conversassem outras coisas Mas segundo ele foi isso que garantiu que não fosse censurada antes da estreia Estreia Mas aí Alguma senhora católica foi reclamar depois e aí a polícia vê Carola foi reclamar depois e aí a polícia tem uma leitura com a teoria queer do texto do Oswald ou da peça? Não Não Eu que disse que o José Celso na verdade já contava o que a gente chama de queer hoje na montagem do Rei da Vela A maneira que ele pegou os personagens do texto e levou para a cena Que ele coloca Que ele coloca esses personagens em cena Aponta para o que a gente chama de queer hoje A subversão Se ele pega o que seria uma forma de diminuir o personagem O Zé transforma aquilo num instrumento de subversão E o Severino Albuquerque não percebe isso O Severino Albuquerque continua não entendendo Ele fala isso claramente Ele diz que ele não entende por que foi o Rei da Vela escolhido pelo Oficina Mas porque ele está ainda se atendo ao texto do Zó de Andrade Mas o texto não é assim? Ele não é, porque ele não diminui em nenhum momento É o humor politicamente correto não sabe conviver com o humor e com os crachos Sim, exato Isso não tem nada a ver com sexismo ou homofobia Muito pelo contrário, é possível que o Zó de Andrade fosse homofóbico Eu também acho Quantidade de amigo viado e viada é impossível Tem É a mesma coisa em relação ao Nelson Rodrigues O Nelson Rodrigues também não coloca os personagens homossexuais diminuindo Eu queria aproveitar a deixa já E já abrir São quatro e quatro e vinte já Já abrir para Primeiro, se tem alguém que viu a montagem Ou alguém que tem algum depoimento sobre o impacto sobre a obra o Rei da Vela E quer compor... Você viu? Não, né? É que ele viu, graças a senhora, e falou do outro É Então, está aberto para questões, posicionamentos Dois dias, eu vi muitas vezes Dois dias, né? O Rei da Vela, só para falar uma coisa a mais Eu falei que tinha sido essa questão do que foi, de certo modo, alijado ao teatro brasileiro O circo, o teatro de revista, a opereta, mas tinha uma relação também com a indústria cultural Os cenários, eles eram cenários de capa de revista Tinha uma estética ali, de revista manchete, de revista realidade, sobretudo de revista manchete As imagens do Rio de Janeiro, colorida, Guanabara Então, tem ali, assim, é de fato, né? Algo que mostra, assim, um fim de uma modernidade e abertura para uma contemporaneidade Sibeli Na verdade, eu ia perguntar para o Edélcio Não perguntar, mas fazer uma provocação Para falar um pouco mais sobre essa relação entre o momento tropicalista Que é o momento de virada da oficina E atrás de comédia e orgia Porque, acho que principalmente porque a gente está montando bacantes agora E tem uma relação muito direta entre as várias fases da oficina E normalmente, o estudo, digamos, acadêmico da oficina Vê muito separado e estanque as fases Mas tem uma relação entre uma coisa e outra que você estava me contando E que eu gostaria de pedir que você desenvolvesse Tá bom Eu escrevi um texto sobre a tragicomediurgia E aí, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês E você distribuir para as pessoas, tá? Na realidade, esse texto, eu o apresentei em um seminário internacional De crítica E eu me baseei, basicamente, na remontagem que foi feita Dos sertões A versão compacta que foi feita dos sertões Na Chalbina Que foi em 2009 Quando foi? Você estava lá Foi tudo 2010, 2009 Não foi tudo? Foi tudo Não foi nada compacta, não A gente, foi tudo Foi tudo Muitas horas Muitas noites E no Folk Subin Não, não, só o que Folk Subin A gente está com o sol Há cinco partes Todas colocadas De uma outra ordem Bom, enfim Eu diria o seguinte, Sibeli Em relação ao que você coloca Eu acho que o Arthur Ele é central Para se pensar os dois momentos Tanto pensar o momento tropicalista Quanto pensar o momento, vamos dizer Tragicômico Orgiástico Traz comédia orgiástico É, orgiástico O Arthur ocupa uma posição central Nesse sentido Talvez com diferentes intensidades Entende? No primeiro momento tropicalista O Arthur era menos conhecido E depois, no segundo Ele vai ser extremamente bem conhecido E o outro grande nome Que eu diria que está por trás É o Nietzsche Que esse não era conhecido pelo Zé Ainda nos anos 60 Mas que depois Com o passar do tempo O Zé vai entrar em contato Com o pensamento de Nietzsche E ele vai, então Ele vai ajudar a lastrear Toda uma concepção Inovadora E que tem a ver, então Com esse novo momento, digamos No qual o Zé vai estar trabalhando Então, eu diria o seguinte A questão da Tragicomédia e orgia São três palavras Que remetem a três Tipos de eventos Bastante diferenciados Uma coisa é a tragédia A outra é a comédia E a terceira A orgia Qual seria a ligação Entre essas três coisas Me parece que na proposta do Zé Ela está muito ligada Com uma recuperação do Ditirambo O que vem a ser o Ditirambo O Ditirambo foi a primeira manifestação de chatral Ainda antes da especialização Então, no momento anterior A distinção Entre o que seria Posteriormente conhecido como tragédia E o que seria Posteriormente conhecido como comédia Ainda não estava dada Então, nós vamos encontrar aí Esse momento Como um momento Entre aspas Tragicômico Ou Eu preferia não usar Nenhuma das duas expressões Mas pensá-lo Como um momento Realmente ritual Como um momento Verdadeiramente Um momento De espetáculo Em toda a sua potência Onde não há distinção Dos elementos Entre o grotesco Por exemplo Entende? E a distinção Entre o que depois Poderia ter sido Chamado sublime Então, nós vamos encontrar Nesse momento Uma multiplicidade De ocorrências Do ponto de vista estético E que não podem ser isoladas Numa coisa ou em outra E, principalmente O de tirambo É uma manifestação coral Então, nós estamos aqui No momento anterior Ao aparecimento da personagem Seja ela trágica Seja ela cômica Entendem? Então, o que ocorre? Na manifestação coral Quer dizer O de tirambo Seria a primeira manifestação De Coreia Hoje em dia Está muito em moda Utilizar esse termo O que seria Essa Coreia A Coreia Ela é fundamentalmente A presença do couro E o de tirambo Ele era isso O que é fundamental O que é preponderante É o couro A personagem Ela nunca aparece A anterior A personagem Sempre sai do couro A personagem É uma figura Que se destaca do couro Cumpre uma certa função Dramatúrgica Dramática Ou dramatúrgica E o seu agente Volta a se integrar ao couro Então, na realidade Nós vamos observar Que as personagens Não têm uma estabilidade Num espetáculo de tirambo Ou numa tragicomédia Como o Zé faz As personagens entram e saem Elas entram e saem Na medida da necessidade Grande parte Por exemplo Das figuras Aparecem em uma ou duas cenas E depois vão embora Na própria Das próprias cacilvas Que foram montadas Não é? As cacilvas As cacilvas Hã? É A macumba também A macumba A macumba A macumba A não ser quando você tem Por exemplo O bacantes E que você tem A figura do Dioniso Que atravessa a peça inteira Mas há uma série de Mas vai encontrar Inclusive com o Hamlet Sim, exatamente Exatamente Mas você tem a criação De uma série de figuras Que foram Colocadas pelo Zé Que tem uma participação episódica Elas entram Fazem uma coisa E vão embora Somem Os bandidos Vários Várias das peças Todas as peças Que foram montadas Nessa configuração Tem então Esse modelo Que é De uma certa maneira A recusa Do protagonismo Tradicional Da tragédia Ou eventualmente Da comédia E que de uma certa maneira É a recusa Desse protagonismo Aristotérico Digamos assim Pensando de um ponto De vista dramatúrgico É essa recusa Porque a tragica Comédia e a orgia Não se orienta A partir dos pressupostos Aristotéricos Então esse é o dado Que eu acho Que é mais significativo Quando se pensa Essa questão Da Coreia Então nós estamos aqui Diante de uma manifestação Coral Coletiva Onde o que é fundamental É a energia Que se cria no grupo O que é fundamental É esta Esta potência Digamos assim Que o grupo possui Em relação aos indivíduos Que seriam as personagens Se nós formos estabelecer Esse contraponto Então o coro É que é potente Então é nesse sentido Que o coro é dionisíaco E aqui é o espírito Nietzscheano Então é nesse sentido Que o coro Ele traz A potencialização Entendem? Do que Nietzsche Vai chamar de vontade Ele vai trazer A potencialização Desta presença A potencialização Desta energia A potencialização Enfim Dos conteúdos E finalmente A orgia Eu acho que a gente Tem que pensar A orgia De um modo Muito mais amplo Do que puramente Um Dado De sexualidade Entendem? A expressão Orgia Nas suas origens Ela era ritual Ela era Profundamente ligada Com É preciso lembrar Que nós estamos aqui Num ambiente não cristão Certo? Um ambiente Que não tem compromisso Que não tem comprometimento Com as nossas ideias De bem e mal Pecado Tal como nós entendemos Tá certo? Então nós estamos ainda Num momento anterior A tudo isso Aonde o corpo Não sofre O tabu Que ele vai depois Conhecer Depois do cristianismo Entendem? Então a ideia de orgia Ela é uma ideia Que está presa A esse momento Que está presa A esse momento anterior Presa a esse Outro Outro tipo De percepção Do próprio corpo Aonde então O corpo Ele não é visto Ou O que é privilegiado É exatamente O sexo Entendem? Que vai Tão claramente Marcar Por exemplo A orgia sadiana Se vocês leem As obras do Marquês de Sade Quando ele vai falar De orgia Ali sim Você tem Toda uma Uma centralização Sobre a sexualidade E principalmente Sobre digamos assim Os aspectos perversos Entre aspas Trazidos pela sexualidade Então o momento sadiano Tem muito a ver com isso Mas aqui não Aqui nós estamos Num momento Que seria Num momento anterior E me parece Que é esse Momento anterior Que interessa ao Zé O Zé não está interessado Em promover Uma sexualização Barata Pobre Entendem? Ou puramente Digamos assim Circunstancial O que interessa ao Zé É a corrente É a potência Com que o couro Se estabelece E é Essa energia Que passa De uma pessoa Para a outra É claro que ela Até pode ter Aspectos de sexualidade Ou momentos Em que a sexualidade Passa A um plano Mais configurado Entende? Mas me parece Que aqui Nós estamos Muito mais Num Diga Eu lembrei Que No antigo conceito De orgia A orgia Convida Ao caos E o caos Muda A sociedade Também Não é? Essa ideia De caos Ela tem a ver Com isso Eu preferiria Chamar De desespecialização De desespecialização O que me parece Que é fundamental Na orgia É a desespecialização É o famoso Ninguém é de ninguém Então Então se ninguém É de ninguém É porque não há Ali O cumprimento De um papel Seria uma visão Um pouco Antiga A questão Do papel sexual Mas eu diria Da função Entende? Muito mais De uma função Pensar muito mais Qual é a função Da sexualidade Então nesse sentido Eu pensaria O eventual Caos Que existe Mas pensar Nessa questão Da desespecialização Ou seja Os corpos São corpos Também sexuais Também sexualizados Mas não Não só E nem exclusivamente Mas eles são corpos Em toda a sua potência Especialmente Na sua potência sensória Eu também tenderia A pensar Um pouco De um lado Deleuzeano Nisso que se chama De um corpo vibrátil Entende? Quer dizer O corpo tomado Num sentido De pura vibração De um corpo De energia Um corpo Que está Profundamente Relacionado Com toda a sua esfera De sensação E de percepção Me parece Eu não sei Eu nunca vi ensaio Aqui do Oficina Mas eu acho Que os ensaios Devem trabalhar Muito com o sentido De fazer as pessoas Despertarem Os seus sentidos Despertarem A sua sensibilidade Porque é isso Que o Zé vai procurar Nos espetáculos Ele vai procurar Exatamente Implicar A plateia Trazer a plateia Para essa roda Que está criada Pelo coletivo Então quando a plateia Entra Adensa a energia Adensa A circulação Da orgia Entendem? Então não sei se Não sei se Respondi Sibério Que você colocou Mas enfim Então entre um e outro Eu diria que No tropicalismo Nós ainda não temos Essa proposição Que estaria ligada Com o princípio De tirâmico Até porque Os três espetáculos Que poderiam ser colocados Do Zé Três espetáculos Do Zé Que poderiam ser colocados Que são O Rei da Vela O Roda Viva E o Na Selva das Cidades São espetáculos De protagonistas São espetáculos Onde a função Protagônica É muito destacada Em função Da dramaturgia Que foi escolhida Mesmo o Roda Viva? O Zé sempre fala Que o Roda Viva É de onde surgiu o coro É porque tem o coro No final Mas é um coro Bem estruturado Mas você tem Um protagonista Muito Protagonista Bem antes Eu acho que está De sol Eu quero dizer Que é um coro Mais forte No braço Sim Não da inseração Você pega A peça do Brecht Ele Ela é O Selva das Cidades É totalmente centrada Sobre os dois personagens centrais Que é o Garga e o Schlink Que atravessam a peça inteira Então é O Roda Viva Você tem o protagonista Ali o tempo todo No Rei da Vela Também você tem O Rei da Vela O Abelardo Que atravessa a peça Como um todo E a peça é centrada Sobre ele Mas o que a gente chama De virada performativa Entre acho Para usar o termo Da Erika Fischlich Que você usa No seu trabalho Quer dizer O Graças Senhor É onde essa coisa Realmente explode Me parece Essa não Essa figura Não existe mais Essa figura do protagonista Em si A coralidade está instaurada De uma forma não hierárquica Inclusive você tem uma dramaturgia Foi a primeira vez Nessa história De uma usina Do próprio grupo Possumida Colaborativamente Aí Quem se usasse esse termo Mas O Graças Senhor Foi a primeira A primeira Experiência nesse sentido É a primeira vez Que o Zé rompe Com a dramaturgia Ele não monta Uma dramaturgia prévia Já antes Existente Mas a dramaturgia Foi criada Pelo próprio grupo É uma criação coletiva Então A coisa teve Uma outra dinâmica Eu acho que ali O Zé experimentou Digamos assim Um pouco A potência Desta Coralidade Mas não sei Até que ponto A coisa ficou Muito consciente Para ele Eu acho que isso Vai ficar Mais claro E eu não sei Aí quem viveu O processo Não sei se o Marcelo Está aí Eu fui embora Quem viveu Esse processo É que talvez Pudesse falar De um modo Mais apropriado Mas até onde Eu consigo constatar O Zé vai descobrir Algo de muito importante Na montagem Do Acordes Que é Uma peça do Brecht Uma peça didática Chamada A importância De estar de acordo Então Em torno Dessa questão De estar de acordo Que na realidade Vai trazer Todas as contradições Vai trazer Na realidade A falta de acordo A falta de consenso Vai trazer o dissenso É aí que o Zé Vai descobrir Muito desta questão Ligada com Esta oposição De o que está Acorde Concorde E o que está Em oposição Ou formando dissenso E isso é uma coisa Que vai sair Do Galileu Especialmente Quando ele vai trabalhar Na Europa E depois Quando ele vai Para Angola Onde ele vai participar Das revoluções E eles vão montar O Acordes Lá nas colônias Africanas Então me parece Que é lá Que o Zé Começa a perceber A força da massa A força Do coletivo Essa força Que até então A estrutura Vamos chamar assim Empresarial Do oficina Não dava a ele Entende? Que é durante Os anos 60 Até metade Dos anos 70 Só quando se desestruturou Completamente Essa Essa Perspectiva Vamos chamar Empresarial Entre aspas Mas aonde você tinha Os protagonistas Os atores Centrais É que o Zé Vai entrar Numa outra dinâmica Parece que essas viagens A ideia da viagem É A ideia da viagem De sair do teatro Abandonar O esquema de produzir Produtos Que são vendidos E apresentados Como Produços de mercado Produtos de mercado Esse atravessamento Da vida Que se dá Na viagem E depois Com o exílio Estar no momento Da revolução dos escravos Estar em 68 Também Ele estava lá Em maio E depois Como você falou Das revoluções Da África Parece que Esse atravessamento Pela vida Intensifica Isso que vai vir A se consolidar Como tragédia E comédia Só para completar A questão da tragédia E comédia Eu penso Que na realidade O que inspira o Zé Não é a orgia grega É a orgia africana É a orgia negra A presença O Zé Eu acho que ele toma consciência Disso exatamente No período da África E de quanto O nosso país É um país negro E deve tanto A cultura negra Então acho que A consciência plena Do Zé Entende? Dessa ritualidade Que a cultura negra Tão fortemente manifesta Vem depois desse momento Eu não sei se você vê também isso Passo já a bola É Porque eu estava lendo Um artigo Sobre exatamente Esse tropicalismo E a cena E a ideia de como O tropicalismo Traz a ideia Da mestiçagem Da mistura Da impureza Da mistura de gêneros Na música Por exemplo A ideia de um batuque Com uma guitarra elétrica Que vem do rock and roll Enquanto que antes Do tropicalismo A gente tem tudo isso Muito segmentado O que é popular É popular O que é importado É importado Então Jovem Guarda É uma imitação americana E você tem aí Quando surge o Mutantes Você começa a ver Essa mistura Muito claramente Entre aquilo que vem De popular Com o que está sendo Antropofagizado Canibalizado Do rock internacional Essa mistura De gêneros Não vai se Consagrar Na traje de comédia Orgia no futuro Sem dúvida Eu acho que a traje de comédia Orgia Ela é exatamente isso Quer dizer Ela tem esses três nomes Amalgamados Híbridos Tornados híbridos Exatamente em função disso Porque o Zé É uma pessoa Que está com a cabeça Desperta Naquilo que De mais instigante Tem sido feito Agora nos últimos 20 anos Do ponto de vista Internacional Que é exatamente A questão da hibridização Entendeu Das mestiçagens A desterritorialização Dos compartimentos Então o Zé Ele está Navegando Num território De Perda de barreiras Eu diria Entendem Ele exatamente Ele está brigando Pela ampliação do espaço Ele quer ir para lá Ele quer sair Entendeu É preciso sair daqui Chega desse lugarzinho É preciso pegar a praça Então a ideia A ideia do estádio Entendem Essa ideia A ideia de De transformar Isso aqui Num grande espaço Cultural Comunitário É outro Reforço Desta ideia De coralidade Entende Quando o Zé Começa a trabalhar Com a escola de samba Ele vai montar Os sertões E ele traz A comunidade Do entorno É porque Há um momento Político Extremamente vigoroso Nesse procedimento Entende É não ficar Só aqui Com o elenco Com seus pares Mas é abrir Para o bairro Entende Incorporar Incorporar forças Então é nesse sentido Acho que Passa então pelo híbrido Você tem que aceitar Não é Não dá para chegar assim Ah o cara Da escola de samba Não vai entender O que é Dionísio Entendeu Não dá para você ficar Com esse tipo De limitação Tem que jogar Na rede E parece que Não é só misturar É você considerar Um batuque Ou um canto Para Inhaçã Na mesma Importância cultural De uma citação De um Mozart Coisa também Inovadora Antes Da nossa Costura colonizada Antes do tropicalismo Na cena Que é a retomada Do anjo Que exatamente Vai contra isso Contra a folclorização Daquilo que é popular Então quer dizer Quando você vê De repente Entra uma cena aqui E que é uma cena Que entra a Gabi Amarantes Cantando Ela entra com a mesma No mesmo tom Ou com a mesma importância Que a citação De um Lidio alemão Ou de um song brestiano Então essa Desierde A arquização Dos conteúdos culturais Esse olhar atravessado Com toda liberdade Para essa cultura Que é nossa Eu me lembro Que eu já falei isso aqui Mas é muito interessante Quando ele fala O teatro paulista Importou o TBC Vieram os europeus Ensinar o que era Teatro europeu E aí as Arletes Viraram Fernandas Montenegros E as Deci Gonçalves Foram para um limbo Consideradas Kits, Cafone E tal, tal, tal Essa vergonha Essa nossa vergonha Eterna de si mesmo Você ia falar A menção É Na tela do corpo No teatro De alguma forma A gente está ligada A orgia Que o Zé Celso Pelo que eu lembro Só tocou nisso Uma vez No assunto Numa cerimônia Da anistia Aqui dentro Quando ele foi Ministério da Justiça Paulo Abraão Veio pedir A República Vem pedir perdão A pessoa É uma cerimônia Muito bonita E foi feita No meio Antes do banquete E a cerimônia É feita De uma forma A República Pede Perdão Já se sabe Que a pessoa Vai aceitar O perdão Da República E tem um discurso Tem um texto O Zé Celso Fez uma Revelou uma coisa Que eu nunca Tinha ouvido Que é a relação Da nudez E do erotismo Com uma ressurreição Do corpo torturado O corpo dele E que isso É um dado Muito Oi Foi a única vez Que ele tocou Nesse assunto Que por sinal Ele poderia Podia ser Melhor explorado Porque é muito forte Ele dizer que De alguma forma Foi o jeito Que ele conseguiu Lidar com O que aconteceu No corpo Foi Quando volta Do exílio E através De uma Provavelmente Da mesma Experiência africana Onde o corpo Tem que ser nu E se Sibeli não foi Quem tá aqui Que foi Não Porque teve uma coisa Com a nudez Aqui dentro A gente que montou Bacantes As pessoas não vinham Porque tinha cena De ficar pelado Aquilo virou um tabu A nudez virou um tabu Tanto que A primeira montagem Do Antônio Artaud Que é a seguida Ninguém ia ficar nu Por causa disso E que isso Caiu Quando a gente Foi pra Reckland House Você não foi Pra Reckland House Foi a primeira vez Que o Teatro Oficina Sai nos anos No ano 2004 E que a gente faz A gente faz a terra Homem 1 Homem 2 E um esboço Da luta 1 E na cena do Homem 2 Que acontecia aqui Na árvore de Eva Eva bíblica Na Alemanha Na Alemanha Naquele frio Eles construíram Suas roupas Suas roupas Suas luzes Suas calças Cuecas O diabo istambal E quando a gente Voltou pro Brasil Já Era uma coisa Diferente Que havia uma Chave Que havia sido Descoberta Onde nunca mais Foi preciso Usar de força E que foi dado No Fox Biner Também aconteceu Como? No Fox Biner Também aconteceu E quando fizeram O circo Eu vim assistir Uma vez Na Macumba O público inteiro Tirou a roupa Isso foi dado Na Macumba Foi dado Num movimento Do público Salva no Peladistas Unidos Que 10 anos depois Numa peça Chamada Macumba Tromofágica O público Já se organizava Pela internet E eles sabiam Uma hora Tirar roupa E quando teve Tinha Nas Dionisíacas Um teatro Mil lugares Aqui do lado Uma das A última vez Que eu vi Macumba Tinham mil pessoas Na plateia E 500 Tiraram a roupa Mas aí elas cuidavam Da própria roupa Elas já estavam Autodirigidas Já eram Bacantes Mulheres que sabem De si Mas Já estava Esse clima Estava Sim Mas De alguma forma Como se a gente Tivesse aprendido Alguma coisa Com o público Alemão Que não tem problema Nenhum Com o público Que A nudez Não é Pelo contrário Mas é O que eu queria ter dito Primeiro a coisa Da questão da tortura No corpo No corpo do criador E como Como ele Ele mesmo Disse isso Que por sinal Precisaria ser Puxado Mas Acho que talvez Na Levante É potencializado isso Porque Porque no Boca de ouro Quando Já tinha Um certo desejo Na hora que as mulheres Eram Chamadas Para Aquela cena Que ele vai escolher Qual delas E tal Várias do público Já vinham Já Já se mostravam E foi uma surpresa Que aconteceu na Alemanha Para a gente Porque A gente nunca tinha Levado uma peça Para a Alemanha E de repente Tinha uma das mulheres Mais lindas do mundo Nua Convidando E aí foi De uma adesão Assim Quem é a mulher Não só Não só Com o corpo Como com a morte Não só Com o corpo Como com a morte Porque Foi a melhor morte Que eu vi Foi a do povo alemão Morrendo junto Com os atores E tinha assim A plateia inteira Morrendo Nas horas Que ia avançando Que os militares Iam matando E impressionante Como Isso tem a ver Com a vivência Da guerra Com a vivência A morte Era uma coisa Muito presente Do dia a dia Não só O Eros Também A morte Aproveitar Que você toca a palavra Oswaldo Você fez direção De arte aqui Como é para você Essa questão Do tropicalismo E a direção De arte Que você fez Eu sou estrangeiro Não é Assim Não É forte Assim A Argentina Não teve A contracultura Ou seja Teve grupos De rock Que eram Calcados Nos modelos Americanos Inglésis Tudo E você Não tem Esse movimento Tropicalista Assim Não Não Eu acho Que é uma coisa Muito Você falou Disso Também É muito Particular Do Brasil Minha visão Minha visão Era uma visão Talvez Tropicalista Natural No sentido De Eu sinto Que na minha história O fato De você pegar Diversos produtos Culturais De outros países E você De alguma forma Assimilar Comer Tudo isso É uma coisa Que foi natural Na minha vida Por isso Que foi fácil Trabalhar na oficina De alguma forma Mas O processo Aqui Foi um processo De entender Um pouco Toda essa Essa quantidade De elementos Que eu não tinha Nas mãos Ou seja Por exemplo Eu não tinha Um contato direto Com oiticica Com uma Uma quantidade De figuras Que faziam Parte Desse imaginário Então Foi um Mergulho Você entrar Nessa coisa Da cultura brasileira E de todos Esses movimentos Que significou O tropicalismo Cheguei nos anos 80 Então Cheguei num momento De passagem O Zé Também Estava começando Nessa época A primeira imagem Que eu tive No Zé Foi Foi uma Uma pessoa Gesticulando Loucamente Num vídeo Né No Madame Satã Assim E foi o primeiro Contato com ele Que é essa figura Né E Ele acompanhar Né Mas assim Justamente Não tinha Esse contato Com Esse aspecto Da cultura brasileira Tive que Estudar Mergulhar Você pode pensar Seria possível Pensar Quando você falou Do Artaud E do Da estética Da porrada Dos anos 60 Né Que é uma leitura Digamos Mais rasa Que o que é comum Um dos elementos Comuns entre O tropicalismo E a trágico Mediologia É o elemento Antropofágio Eu acho Que Na montagem Do manifesto Antropofágo Que o Zé fez Há alguns anos Atrás É onde Foi feita Uma cena Que é de fato A cena chave De tudo isso É preciso comer Para quem assistiu O espetáculo Como é que era o nome Da personagem Era cortado Um pedacinho E tal Assado E aí todo mundo Comia Um pedaço Da carne O público Todo mundo Vinha comer Por que A ideia Da antropofagia É esta Você tem que Comer o outro Entende E um dado Importante Acho que Todos vocês sabem O índio Ele não comia Qualquer um Ele só comia O bom Porque se o sujeito Fosse fraco Ou se o sujeito Fosse covarde O índio Não comia Então ele só comia Aquele guerreiro Que se mantinha Firme até o final E não demonstrava Nenhum medo Nenhum 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 E tal Ele estava ali Colocado para morrer Aquele que morria Em pé Que morria Então esse vale a pena Ser comido Então eu diria Que metaforicamente Nós temos que pensar Que o antropófago É aquele que escolhe Muito bem A sua comida Entende Quer dizer O que comer Não é qualquer coisa Que se come Você tem que comer Só o que presta O que é bom Aquilo que é bom Para você No sentido de que Uma vez que você comeu Ele vai fazer parte Do seu corpo Então esse eu acho Que é um princípio Importante Que avança A questão do tropicalismo Em relação A tragicomedia No tropicalismo Ainda se estava Um pouco na periferia Dessa percepção Entendeu Tomando a questão Da antropofagia Muito mais Pelo seu aspecto Digamos assim Cultural As influências As relações Entre as artes Muito super estrutural A tragicomedia De orgia Vai lá No Vai no buraco Literalmente Ela come mesmo Entende Aí Não é mais Então a metáfora Entende Mas agora é A realização Mesma Do ato Esse ato Da comida Que você come E uma vez que você come Ficou em você Entrou em você E vai ser processado Pelo seu organismo De alguma maneira É nesse sentido Que é muito mais potente É muito mais orgânica É muito mais corporal É muito mais Não é mais então Uma antropofagia Puramente estética Tal como foi pensada Pelo Oswald Ou pelos poetas lá Ligados ao movimento Pau Brasil E tal Mas é agora sim Uma radicalização Então nesse sentido É muito mais Arturiano Porque nós temos que lembrar Que o Artur Quando vai buscar O peiote No México Ele também vai Na realidade Ele não vai exatamente Procurar a droga Em si Ou só a droga Ele na realidade Vai buscar Tudo aquilo que Antropologicamente Está atrás da droga Então aí são os rituais É a cultura Não branca ocidental É a cultura indígena Vai conviver Com os aromados Exatamente Então as tribos Ali vão dar Ao Artur Uma dimensão Antropológica Entendem Extremamente aguda Que ele nunca Tinha percebido Antes Quando ele Começa a fazer Os manifestos Ele tinha visto Aquela exposição Da ilha de Bali De Bali Que tinha acontecido Em Paris Mas é aquela coisa A exposição É sempre É sempre O bonitinho É o stand É a vitrine E ele só vai cair Mesmo Na real Na cultura Verdadeira Não branca E tal Quando ele vai Para o México Então eu acho Que essa é a grande Distinção Que a gente pode Estabelecer No percurso do Artur E que de uma certa Maneira É isso que também O Zé faz Quer dizer O Zé faz Um percurso Que me parece Que nesse sentido Pode ser correlacionado Com o do Artur No sentido De que ele vai Enlouquecendo Cada vez mais Ele vai Enlouquecendo E aí ele chega Na piração mesmo Então esse pirar É quando Há muitas das barreiras Já caíram O híbrido Entendeu O mestiço Já não tem O Zé não está mais Preocupado com essas coisas Entendeu Isso virou bobagem Essa coisa de princípio estético De respeito A não sei o que E tal O Zé Está em outra Ao contrário do ator Que enlouquece mesmo E vai para o hospício É internado O Zé Celso Ele enlouquece Vai ficar cada vez Mais racional Me parece Porque ele tem Uma multidão em volta Até hoje Numa estrutura Absolutamente organizada A gente já falou aqui O quão Essa máquina Funciona E que de caótica E sem sentido Tem muito pouco O quão poderoso é isso É quase antítese É correlacionado Mas me parece Antitético também Porque o Zé parece que consegue Fazer o que o Arthur Não consegue O Arthur sucumbe A sociedade O Zé impõe-se A sociedade Através do seu coro Através de todos Que se juntaram Ele é radicalizado Na questão da tortura Do eletrochoque Das drogas Da química Para o tratamento dele Mas sempre Recupera a sanidade Nos seus textos Seus escritos Ele sempre Ele sempre Extrapola a loucura Ele morre Mas ele não consegue Fazer isso no teatro Que ele sonhava O Zé Celso consegue Nesse sentido Que eu quero falar Mas com certeza Concordo Estou somando Com você Estou discordando Lógico Desculpe só uma coisa Eu não sei se Pensando nisso Que o Marcos falou agora Vocês são Muito jovens Se dão conta Que esse homem Tem 50 anos De fundação De teatro Nas costas Você pode Duzir um grupo 50 anos Não é 58 Não é mole Entendem Isto aqui Com todas as modificações Que já passou Mas ele entra Nisso aqui Há 58 anos É uma vida inteira É mais tempo Do que muitos De vocês Que estão aqui Um grupo de teatro Raramente Sobrevive mais que 10 anos 15 anos No máximo Entendem E ele É claro Que o grupo Já variou muito O grupo Já passou por várias formações Mas eu digo Ele ainda Continua Então Quando eu falei Da loucura É claro É um sentido metafórico Não é que o Zé Tem enlouquecido Mas o Zé A luta Que é necessária Para você fazer teatro Nesse país Com tão más condições Evidentemente Bate na própria Bate na pessoa Entende? Então o Zé É isso Quando eu disse Que ele já está além É porque É preciso Muita coragem E é preciso Muita força E é preciso Muita energia Para atravessar Todos esses processos Realmente não é fácil E é isso Que depura Bem dentro disso Eu acho que tem uma outra palavra Que eu acho Que é bem chave Para a oficina Que é uma lição Oswaldiana Eu acho Muito bem revelada aqui Que é da alegria Porque tem uma coisa Porque tem uma coisa Tem uma coisa Isso eu senti muito na pele Trabalhando aqui Que é uma coisa muito Do O Arthur Eu acho Que o Zé encontra É o Arthur Que o Zé encontra Acho que no Carnaval No Candomblé No futebol É Como é que você vê Eu me lembro muito do Zé Aqui fazendo o Arthur E cara É como se a gente Tirasse fora Toda a dose Que não foi pouca De sofrimento do Arthur Da figura do Arthur E ficasse dele Ficasse com o Arthur O Arthur que transcende O Arthur Uma lição Uma lição Alegrista Desse Arthur Tem uma devoração De viés oswaldiano Que é Não vamos ler O Arthur Que sofreu apenas Vamos além desse Arthur Que sofreu Vamos ao Arthur Que transcendeu Então assim O que a gente vê aqui Por exemplo Eu me lembro agora aqui Do Pra dar um fim Do Juízo de Deus E lembro da encenação Do Arthur Não lembro Porque não tem idade pra isso Mas visto Era do Correia Que era o nome dele Como é Correia Densa Trevas Pra baixo Por som de morte E tudo que vem Você vê mesmo O Pra dar um fim Com todos os elementos Corpóreos Orgânicos Ele é pra cima É sempre uma lição De alegria É sempre uma questão De alegria Então esse modo Como a oficina Permanece na história Reexiste na história Eu acho que é A base de alegria Lembrando sempre Da lição azualdiana Da alegria Como a prova dos nove Então como é que você vê Esse Pra dar um fim Do Juízo de Deus Hoje já transcendendo O Rei da Vela Voltando pra esse Arthur Você percebe isso? Você acha que é por aí? O Arthur do Zé? Veja É complicado Pensar o Arthur O Arthur eu acho muito denso Muito profundo E ele tem muitos aspectos diferentes Eu gosto de pensar o Arthur Como um poeta Não porque ele escreveu poesia Entende? Isso de menor importância Mas porque o Arthur Pensava a existência Como uma existência poética Levada às suas últimas consequências Quer dizer No sentido surrealista mesmo Da expressão De levar às últimas consequências Então Arthur não tinha medo Do outro Ele não tinha medo do obscuro Do outro no sentido Maiúsculo Do outro No sentido da sombra Entende? No sentido da alteridade O Jacques Derrida Que tem um estudo muito profundo Sobre o Arthur Que talvez vocês conheçam Está no livro dele A escritura é diferente A escritura é a diferença A escritura é a diferença Ele num certo momento Ele diz o seguinte Arthur queria acabar Com toda a representação Ou Arthur se volta Contra toda a representação Essa é uma ideia Extremamente profunda Extremamente radical Que é preciso eu acho Explorá-la Para que a gente possa Se dar conta Do que isso Verdadeiramente significa A cultura branca Cristão ocidental É a cultura Da representação É a cultura platônica É uma cultura Totalmente bipolar É uma cultura Totalmente dicotômica Orientada por todas Essas contradições Que a gente está cansado De conhecer Corpo e espírito Bom e mal Branco e preto Eu e outro E por aí afora Então se você nega A representação Você tem que negar Toda a cultura Branca ocidental Porque é contra isso Que ele O Arthur se coloca Entende? Então eu diria Que o Arthur Quando ele propõe A crueldade Ela vai muito além De um simples Ato Transgressivo Entende? No sentido De uma transgressão Puramente moral A transgressão Que ele está propondo Aqui É absolutamente radical E aí Nós vamos cair Então Eu acho que Nessa perspectiva De desenvolvimento Do Arthur Nós vamos cair No corpo E no corpo absoluto Entende? Eu diria que A grande transcendência De Arthur Estaria em Pensar o corpo Ou devolver ao corpo Toda a potência Que ele Efetivamente possui E aí E conseguir Então Em torno disso Uma série De fenômenos Que nós hoje Usamos Usamos Correntemente Como por exemplo A questão da presença Estar presente É Um O oposto Da representação O estar presente Ele é Você estar Aqui e agora Que é uma das coisas Mais difíceis Que existem É nós estarmos Aqui e agora Entende? Você não está Nem um passo antes Nem um passo depois Você tem que estar Inteiramente Aqui É o ser Total Entende? Nós temos dificuldade De fazer isso Muita dificuldade E aí E por outro lado Esse ser Aqui e agora É a performance Porque se você Só pode estar fazendo performance Se você está Aqui e agora De um modo intenso E radical Porque você não está Projetando nada No sentido do reflexo Entende? E você não está Trazendo nada Como referência De um passado O único ato existente É o meu gesto Aqui e agora É ele que vai produzir algo É ele que possui uma potência E é por isso que ele vale Então eu acho que o Arthur Nos ensinou A olhar para esse lugar Ou nos ajuda A olhar para esse lugar Eu me recordo Da Semana passada O Borg falando Do momento em que Ele se desligou Da oficina Que era exatamente Quando no Galileu Ele começou A explorar o couro A coralidade E numa das apresentações Ele ficou incomodado Com aquilo Porque ele defendia Exatamente o personagem Era o Arthur Defendendo o personagem E ele ficou incomodado Com aquilo E abandonou Naquele momento Ele se desligou Da oficina Não é no Galileu Não é no Galileu É um processo de cultura Que começa no couro do Galileu Entre o couro e os personagens E que se desenvolve até 73 Nas três irmãs Sim É um processo De contradição Dentro do grupo Que perpassa Todas as obras Depois que ele leu A selva Está no cerne Do trabalho novo Que foi dar Em graça ao senhor E culmina Ali Nas três irmãs Que aliás tinham Personagens E atrizes convidados Atores convidados Mas é um processo longo Mas continua Se você ler meu texto Eu explico direito É uma coisa que eu chamo De a via de conhecimento Que começa Para mim Ela começa exatamente Ela começa com O Rei da Vela Mas ela se aprofunda Mais com o couro Do Roda Viva É o couro Que vai intensificar Essa questão Da relação do corpo O corpo do ator Com o corpo do espectador A Roda Viva Foi o primeiro momento No qual os atores Saíram do palco E foram enfrentar A plateia E aí Isso vai começar A dar para o Zé Toda a necessidade De ter um outro ator Ele não pode mais Ter o ator Da representação Que fica em cima Do palco Falando Ele vai ter que ter Um ator Que toque o público E que se choque Com o público E esse ator Tem que ter Outro percurso Tem que ter Outra formação Tem que ter Outro corpo Entende? E esse espectador Eu gostaria de saber O corpo De representativos Era o couro Versus os representativos De outra palavra É interessante A gente lembrar Novamente Que é nesse momento Esses atores Do Roda Viva Eles vêm De um curso De interpretação Social Que já foi dado Inclusive pelo Carlos Maciel Que vai dar O No Rei da Vela Aqui Quer dizer A relação entre Pedagogia e encenação Novamente aqui As relações pedagógicas Uma busca De uma aprendizagem De um novo ator Inseminando uma nova cena Aconteceu com o Stanislavs Com o Meyerhold E acontece aqui Na Oficina Quer dizer Essa nova interpretação Que vem no Rei da Vela Inclusive do escracho Recuperando Você pega Você vê as imagens Do Renato Borg Você vê ele recuperando Toda a verve Do grande atelo Do Oscarito Desse Gonçalves aqui É uma recuperação De uma técnica Inclusive Que já tinha sido Inclusive sufocada Com a importação Europeizante Do Hector Estúdio Americana Do Hector Estúdio Do Stanislavski E da própria Coisa Hebrechtiana Que estava no Arena Mas ele pega Essa chanchada Ele pega Essa chanchada Ele resgata daí Então é É uma operação Intelectual Gigantesca Que acontece isso aqui Que é uma recuperação De uma técnica Eu me lembro Do Zé falando O Brasil Chegou 150 anos De teatro musical brasileiro Jogou no lixo E ficou imitando Os italianos aqui Né Então essa operação É radical Agora Quando vai fazer Roda Viva É também um curso Lá no Rio Então é muito interessante Uma das coisas Que eu ia ler Mas não vai dar tempo É exatamente Quando ele fala assim Finalmente encontrei Os atores no Rio Sem nenhum desses vícios Sem nenhuma técnica Sem AD Nem Martins Pena Nem AD Nem Martins Pena É coisa nenhuma Né Não tinham passado Pelo Afeto Mesquita Então eles eram livres De tudo isso Inclusive do Kuznet Isso é possível Fazer o coro Do Roda Viva Quer dizer É uma oficina São não atores Roda Viva revoluciona Também pelo coro E vem de um processo Pedagógico De uma novidade Em relação a censura O público era Conclamado a participar Do coro Tanto que o Zé fala Em um momento Que esse aqui Dava para saber Quem era Que estava infiltrado De militar Ou de censor Era que eram aqueles Que não entravam Nessa do coro Que ficavam Naquela postura contemplativa Essa mente Essa curiosidade Que eu tenho Nesse primeiro momento Da oficina Como se dava Com o espectador Porque ele começa Exatamente Com um trabalho Muito ligado A Stanislavski Depois vem o Brecht Depois ele vai Desconstruindo tudo isso E o espectador Havia algum pensamento Em relação ao espectador Porque ele vai Trabalhando o espectador Durante o decorrer Da história da oficina De formas muito diferentes Mas não era o primeiro momento O primeiro momento É o teatro contemplativo No molde do TBC E quando começa A ter o pensamento De quebrar essa Porque espacialmente Ele já experimentava De formas diferentes Havia um pensamento Relativo ao espectador A quebra de quatro aparelhos Efetivamente acontece No Roda Viva No Roda Viva Mas antes já tinha o Brecht Sim, mas continuava sendo Um teatro Mas tinha uma relação direta Uma relação direta Crítica Crítica Se falava Se falava muito Para a plateia Mas sair Enfrentar O toque do público Eu acho que é um grande Questão Um grande tabu Que inclusive vai ser Base De toda a crítica Do Anatolde Da ideia do teatro agressivo Porque até o Roda Viva A crítica Deus me corrigir Se eu estiver errado Mas a crítica Recebe muito bem A crítica Teatro brasileiro Recebe muito bem O Rei da Vela Entende aquele escracho Todo Mas entende A virulência Entende Que aquilo Que tinha algo Muito original Sendo colocado ali O Roda Viva Já vai criar Uma série de controvérsias Porque havia Exatamente um avanço No corpo do público E aí Começam todas as discussões Que na verdade Se dão mais no plano Das cartas E das Do que se falava Sobre a cena Do que efetivamente Na cena Que era O Anatolde achava Que o Zé Estava partindo Para um teatro Agressivo e irracional E o Zé Fazia declarações Bastante fortes também E aí se criou Toda uma polêmica Até os anos 70 E lembrar que essa operação Não se dá Só por conta do Zé É um contexto também Vamos lembrar do Flávio Império Que é um artista Poderosíssimo Antenado com Tudo que está acontecendo E também Herdeiro de uma certa tradição De certa forma Voltada para uma arte participativa Que já vem da Ligia Clark Do Oiticica O Oiticica coloca o Parangolé Numa pessoa da Mangueira E coloca ele no museu Quer dizer Esse corpo de alguém Que era espectador Que entra na obra Já é uma tradição brasileira Nas artes visuais A grande sacada do Zé E em diálogo Com o Flávio Império É começar a fazer isso Essa mistura Que nasce aí Estou errado? E nas artes visuais Você tem essa longa tradição Que vem do outro Flávio Do Flávio de Carvalho Da própria Ligia Clark Do próprio Grupo Rex Aqui com toda a cena Do happening em São Paulo Que o Grupo Rex está fazendo O Grupo Rex existe durante 67 Ele só dura um ano Está fazendo o happening Já envolvendo o público Já envolvendo o público O evento que acaba Com o Grupo Rex Que é a exposição Não exposição Era que o público Recebia marretas Na entrada E quem conseguisse Quebrar As obras eram presas Na parede Com concreto Enfim Quem conseguisse quebrar Levava a obra Para casa De graça É um happening Mas é performático Isso Exato Eu queria só Primeiro agradecer Por essa tarde gostosa Que nos enche de vida Pela história E perguntar também Essa questão da expansão Que o Teatro Oficina Acho que tem essa Essa coisa muito interessante Que é de unificar As várias artes E criar em cima disso E eu queria que vocês falassem Um pouquinho dessa questão Da expansão para o espaço De sair também Que precisava de um novo ator De um novo corpo E também de um espaço novo Tanto que a Lina vem E faz junto com o Zé E com tantos outros Esse espaço Mas também eu queria saber Quando sai daqui Vai para a rua Porque eu já li algumas coisas Sobre o Oficina Indo para a Praça da Sé Também Eles fazendo algumas intervenções Eu queria saber Se vocês têm informações Sobre isso Acho que neste momento A saída maior É a ida para Brasília Eu não ouvi direito O que ela perguntou Infelizmente Tem um problema A audição Quando o teatro Sai da sala Vai para o mundo Você diz o Oficina Especificamente ou não? Oficina Oficina especificamente ou não? Oficina Oficina Começa na realidade Com o chamado Salto para o Salto Que foi a viagem Que vai originar O Graça do Senhor Eles estavam levando Três espetáculos E esses espetáculos Eram feitos Aonde dava Então tinha momentos Que era feito Em casa de família Por exemplo Era feito em praça Então às vezes em teatro Dependia da cidade Onde eles estavam Das condições Então ou seja Eles já começaram A experimentar Sair do palco Ao longo do processo E aí 69 Vai 69 Comezinho de 70 Que é quando Estreia o Graça do Senhor Em 71 Eles estão na ONB Se eu não me engano Não 71 é o Salto para o Salto 71 é o Salto para o Salto Em 72 Estreia o Estreia o Senhor É isso A memória da Boa E a lenda bombarde Vem só depois Vem só da volta Do exílio Uma pergunta mais Eu acho fácil A gente vai falar mais Sobre essa questão Dos espaços No dia que nós estivermos Trabalhando sobre Na mesa Sobre performatividade Teatro oficina O Biágio vai poder Falar mais Inclusive sobre isso Mas é bom lembrar também Que logo antes mesmo No início da oficina A gente fazia As cenas em fábricas Né Quer dizer Essa saída Não acontece só aí Mas isso era mais esporádico Né Eu vi alguma coisa Nos jornais Nos anos 70 Que eles foram Para a Praça da Sé Que eles fizeram Algumas manifestações Enfim Mas também não tem Isso Houve um rap Na ONB De quase 5 mil Um acontecimento Em Brasília Né O maior rap Que isso aconteceu Nisso Na Praça da Sé E saíram Com uma peça É Ensaio para o Carnaval Do povo Que eles estavam saindo Aqui com os imigrantes Nascimento Pernambucano Já é na volta Mas aqui Em 70 não dava Gente Já é na volta Não, não Dava assim Dava Mas em 70 Fazer Dava Mas não O viajou O viajou Dava 3 nos 3 3 nos 3 Dava Dava Fazer alguma pergunta Não Bom A gente gostaria Até teria Mas tem ensaio Às 6 A partir de agora Sempre tem ensaio Às 6 Então a gente Tem que acabar Nós gostaríamos De agradecer Profundamente Professor Ferdinando Martins E Professor Edelcio Mostas Os pesquisadores Quero compartilhar Aqui suas pesquisas Sobre a justina Lembrar que na próxima semana Nós não teremos Esse encontro Porque é uma A semana da pátria A USP para E a gente Para evitar confusão Com os nossos alunos Que uma parte De aqui Também são alunos De pós-graduação A gente Tem essa pausa E nós voltaremos Logo Em seguida No dia Não me lembro Qual Dia 15 Dia 15 de setembro 15 de setembro Com Joana Albuquerque E o Biagio E o Biagio Com a Joana Albuquerque Com a pesquisadora Que fez um doutorado Sobre a encenação brasileira Né? E o Biagio Pecorelli Que fez um mestrado Sobre a performatividade No teatro oficina Na qual eu orientei também Então vai ser um dia Bastante interessante A gente vai poder Aprofundar um pouquinho mais Essas relações Entre a cena E o atravessamento Pela vida Né? Aqui na oficina Obrigado a todos E até lá Aplausos 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 Aplausos